Tum, 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 tum Tum, 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 tum Gol, crentes, gol! Meu nome é Jonathan Zimmer, um dos... Meu nome é Cristiano Machado, tinha que falar. Errou! Mas eu não sou o Cristiano Machado. Não sou o Cristiano Machado, você é. Na abertura do crentácio, né? O Desmotivado, o Exu... O Exu é foda. Mas eu sou o Jonathan Zimmer, estou aqui com a Tamir Spalman, que apesar de ser trouxa... Nossa, velho, já começa a acreditar, mano. Joga na cara. É a Malévola, e eu sabia que o resultado do teste ia ser esse. A Malévola ou a Trouxa? A Malévola. Ambos. Eu sou a Tamir Spalman, eu estou aqui com a Eva, que comete um dos maiores crimes gastronômicos do mundo, que é comer a coxinha pela bunda. Eu não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. O bicho, eu te adoro. O bicho não faz isso, mano. Além de ser uma fodida. Nem sou fodida. Eu sou rica! Eu sou rica! Meu nome é Eva, estou aqui com o Mário, que trapaceia os testes. Nossa, o Mário é uma fraude. Eu sou um lixão humano que trapaceia até nos testes, cara. Ele fica pensando... No teste que fala você não é um lixão humano. É, ele fica calculando, assim, na cabeça dele. Ele fica ponderando, pô, já falei tanto, assim. É, então eu não quero ser tão lixo, assim. Então eu vou mentir que eu não sou lixo. Nossa, que lixo! Eu sou o lixão humano, eu estou aqui com o Cristiano Machado. Mentira, meu nome é Mário Rashi. Eu estou aqui com o Cristiano Machado, que ele devia fazer o teste sobre ser trouxa ou não. Todo mundo aqui é trouxa, trouxa, trouxa. É, eu sou o Cristiano Machado, eu queria ter apresentado a Eva para falar que eu vi ela fazendo cocô a cacharra e tacando cocô no Mário. Mas, é, mas não... O pior é, é que as pessoas acreditam nessas coisas. É, talvez. É que as pessoas acreditem nessas histórias. Mas, na verdade, eu estou com o Jô Atazimer, que é o tiozão, foi isso, né? O tiozão? O velhote. Velho. Por isso que não está empolgado, né? Porque é o velho, já está cansado. Uma hora dessa já devia estar de pijama. Dormindo com as galinhas, né? Dormindo com as galinhas ou com as primas ou com as... Não, esse não é esse não é esse não. Não, não. Prima não, né? Mas nós estamos aqui reunidos para fazer testes, definir caráteres e expor as intimidades de casais desse programa. Graças a Deus que a Tia Letícia não participou desse. Mas, quem sabe, ela grava o speed-off contando só verdades. Mas fique aí, cuidado para não ser acertado por uma bola de cocô enquanto ouve o jabá do programa. Que nem o chute no cu. Não faça merda para não tomar o chute no cu. Jabazitos do Crentaços, Jabazitos do Pó de Crente, hoje jogo rápido, falar de duas coisas. Vocês pediram camisetas e nós fizemos, né, Tamiris? Sim, temos uma nova loja de camisetas para atender as pessoas que quiserem comprar, né? Tem modelos novos, tem modelo antigo, tem modelo que ainda vai entrar no site. E o site que a gente hospeda na nossa loja, que é a Montinca, ela que faz nossas camisetas, ela está com uma promoção, dá para dizer assim? Uma ação, né? Que é bem interessante que, por um período X, cada camiseta comprada no site, não só camisetas do Crentaços, de outras lojas que tem também, eles vão doar o equivalente a um prato de comida através da ONG Cidade dos Meninos, que é uma ONG que cuida de alimentação de pessoas em situação de rua. Então vai ser dessa forma. Você pode comprar camisetas do Crentaços ou de outras lojas, que a cada camiseta é o valor de um prato de comida. Então é bem interessante. Você que talvez estava esperando mais para comprar uma camiseta, estava meio na dúvida, eu acho que essa ação deles dá uma motivada legal para comprar uma camiseta. Então passa lá, dá uma olhada. A loja do Crentaços tem o link no post. É montinca, M-O-N-T-I-N-K, ponto com, ponto BR, barra loja, barra Crentaços. Isso aí. E além disso, fazer a propaganda clássica já das nossas plataformas de financiamento, que as pessoas podem colaborar conosco, Crentaços, todos os meses, a partir de um dólar no patreon.com.br, barra Crentaços, e a partir de quatro reais no padrim.com.br, barra Crentaços. As pessoas já têm direito a acessar o nosso grupo do Facebook, e aí as recompensas são crescentes, de acordo com o valor doado, assim como as metas que estão lá esperando para serem batidas, para que a gente consiga fazer mais conteúdo para todo mundo e tudo mais. Então passa lá, mesmo que você esteja na dúvida, dá uma olhadinha no site. Ah, mas eu estou sem dinheiro, não tenho cartão internacional para pagar no Patreon, mas o padrim tem boleto bancário, só que tem que gerar o boleto e pagar, pessoal. Sempre reforço isso, porque as pessoas não esquecem de pagar o boleto. Então dá para contribuir dessas duas formas, a partir de um dólar ou quatro reais, e que tem gente que pensa que, nossa, mas é tão pouco, um dólar não vai fazer diferença, ou quatro reais não fazem diferença, e faz diferença para a gente, sim, pessoal. Ajuda bastante a manter o site e a tentar crescê-lo, né? Crescer com ele e fazer novos programas e tudo mais. Então os links estarão no post também para direcionar para os dois sites. Participe, as recompensas são boas, as metas são boas também. A gente cumpre as recompensas, a gente dá os prêmios. As metas, a última, que é a Teologia de Boteco, não entrou nesse mês, porque o computador do Cristiano faleceu com os programas que estavam gravados. Então a gente está com um problema técnico em virtude disso, mas o resto a gente tem cumprido, tem programa sempre aí. Então participem, deem uma olhada lá, se programem, não é um valor que pesa muito, dá uma olhadinha lá, que coisa vem falar com a gente aí, mas tente contribuir, sim. E agradecemos quem contribui, né? Quem está mais de dois anos, tem gente, claro, que entrou nesse meio tempo, mas a gente está mais de dois anos já com o Patreon, e a galera está ajudando a gente desde então. Muito obrigado a quem já nos ajuda há tanto tempo, né? Vocês estão de parabéns mesmo, muito obrigado mesmo, e não só pela grana que vocês ajudam, mas o carinho mesmo que vocês demonstram no bar. O interesse em ajudar a gente, né? A gente fica muito feliz mesmo. E agora fiquem com o Podcrente aí, que está longo, mas está divertido. Só retardadice. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrente O podcast do blog dos Crentaços Vocês estão prontos para a noite mais especial da vida de vocês? Vocês estão prontos para a noite mais? Sim, capitão. Porque é uma noite de jogos, uma noite de diversão, uma noite que vai, na verdade, são testes abalizados com rigor acadêmico-científico, né? Pelo gabarito dos nossos ouvintes, que sempre prezam por isso, né? Pela qualidade. Científicos e acadêmicos. Embasamento teológico, né? Ele é teologicamente embasado, esse sistema. Não, teologicamente... A teologia é a base desse programa. Eu diria. Então, assim, né? O Podcrente não vai ser mais o mesmo depois de hoje, porque esses testes definirão o caráter, a verdade sobre cada participante do programa. Nasce o novo Podcrente. Qual que é o título desse programa? É um título muito auto-explicativo. Quem olhou já entendeu o que é o nome do Podcrente. É quem é você na fila do pão? Logo, né? É assim, é. Você vê, você já fala, nossa, mas demoraram muito para falar desse versículo. Sim. Mas não é o versículo. É um game show. Ah, eu pensei que a gente ia falar sobre o Didi Mocó. O Didi Mocó. Seria quem é você no céu, né? É. Imagina se o Didi Mocó, entre a gravação... No céu, a fila do pão? Seria essa. Entre a gravação e a gente colocar no ar, ele morre. Isso. Mas eu acho que... Vamos torcer para que o seu contato... Olha lá, olha lá. Porque a Tamir já desejou o morte de duas pessoas ali embaixo. Agora, com o trem, já dá para pedir música. Se morrer só. Eu acho que não tem fila de pão no céu, porque tem o pão da vida. Che, Deus Poderoso! Mas, voltando ao tema originário, esse programa é um programa onde a gente resolverá testes, né? Mas assim, a gente não vai ficar lendo aqui para falar, nossa, que ideia idiota. Parece tão sem graça a gente ficar ouvindo outras pessoas realizarem testes. Mas não, tem toda uma dinâmica dessa equipe maravilhosa e tem regras que foram criadas para isso. Eu estou embasbacado. Eu também. Então, assim, uma equipe de curadores do Crentaço selecionou 35 testes. Não significa que faremos todos, talvez, se o tempo permitir. Mas temos 35 testes, uma lista com 35 testes. E o que vai acontecer? A gente ia usar um bingo de bingo, sabe? Aquele globo de bingo. Mas não foi possível, pois o orçamento não permitiu. Ia até contratar lá a secretária do Gugu para ficar rodando aquele globo gigante. Sabe, estilo Totobola, existe... Ah, cara, aqui tinha que ter vindo todo mundo vestido de black tie, assim, cara. Como que era o que tinha, tipo... Não era Papa Mania? Era um nome assim que tinha um outro de sorteio. Mas é isso no podcast católico. Mas essas coisas assim. Imagina, a gente poderia ter contratado o Reginaldo Manzotti para ser... Mas daí é o seguinte, a gente terá... Usará aqui, né, um site que faz sorteio de números. De 1 a 35, ele vai sortear o número. E a gente vai ver. Número tal é o teste tal da planilha que a gente tem. Ah, puta merda, é assim também? A gente vai anunciar o teste. E quando a gente vai anunciar o teste, a gente vai para uma roleta que tem aqui na mesa. E nessa roleta tem o nome de cada um, tem o Cristiano. Na verdade, tem a foto de cada um, várias fotos, né? Sim, está constando no Instagram agora. Cristiano, Mário, Eva, Tamir e Jonathan. E tem a opção todos. Então, se caindo todos, todos terão que responder esse teste. Mas tem mais uma carta de... Assim como o George Martin, tem o fator surpresa. Cada um do integrante dessa mesa receberá uma carta... Caralho, eu estou muito nervoso. Com o próprio nome. E assim, a gente girou a roleta. Por exemplo, caiu na Eva. A gente já sabe o teste que é. Daí caiu na Eva, o Mário ergue a carta dele. E ele pode escolher a pessoa que vai responder no lugar dele. Porra! Está muito difícil, cara. Só que essa carta só vai poder ser usada uma vez por rodada. Eu vou me conter algo, o Jonathan, falar o que tem que fazer na hora. Porque eu não vou... Não, você pode... Tipo, sei lá, caiu um texto. Que anarquista você é? Daí, tipo, sorteou o Jonathan para responder. Você pode erguer a carta e falar, não, quero o Cristiano respondendo essa pergunta. Vai, tem que ser. Ah, tá bom, tá bom. Entendeu? Ah, tipo, tipo uma... Mas ela pode ser usada uma vez só. Então cada um vai receber uma dessa por jogo. Então você tem que saber. Será que vai ter um teste? É, por rodada completa, né? Daí depois as... A gente vai ter que... Ah, por rodada? Eu achei que era por jogo. A gente vai ter que jogar umas três vezes até eu acertar as regras disso aqui, cara. Sério, na moralzinha. Um comentário aleatório. Às vezes eu conheci uma pessoa na... Tipo, num lugar bem... Num ambiente bem aleatório mesmo. Pô, Chibolo. Ai. Gente. Não, eu tava subindo uma trilha. Não, não, foi outro dia. Eu tava subindo uma montanha, fiz uma trilha e daí eu conheci essa pessoa. Uma senhora, assim. Aí eu assisto ela no Facebook. Cara, no mesmo dia ela mandou, tipo, postou uns dez resultados diferentes de testes aleatórios na internet. Eu falei, cara, essa mulher tinha que estar nesse programa. E você fez todos daí? Não, não, eu só fiquei olhando, assim. Mas é que tinha uns que era bem bizarro mesmo, cara. Tipo, os testes da internet, do Facebook... Não, os testes do Facebook, eles servem pra engordar o Megadata, né? Então vamos lá, né? Assim, você que tá ouvindo, no final vai ter a relação dos testes que a gente fez, né? A gente vai... Na verdade, isso tudo por quê? Porque a gente vai lançar esse jogo. E a gente tá sendo patrocinado pelo BuzzFeed. Pela Grow e pelo BuzzFeed. Descubra qual crentaço você é. Pode acontecer. Eu não queria falar, mas pode acontecer. Não estou prometendo pra esse programa, mas está em desenvolvimento. Olha, caralho, Brasil. Ele já fez várias as perguntas. Eu já fiz poucas perguntas, dez, mas... Caralho. Vai indicar qual... E eu já vou avisando, os integrantes que vai ter, tipo, né? Cristiano, Mário, Jonathan, Tamires, Eva, Letícia ou Cristiano Fiore. Vai ter essas opções. Você vai descobrir qual desses você é no final. Então, vamos lá. Vamos começar a jogatina, né? Então, vamos lá. Vamos sortear o primeiro teste. De 1 a 35. Eu tô meio nervoso, cara. Teste número 21. Vamos ver qual que é o 21. Ah, eu tô tremendo. Sério mesmo. Deixa o crona, né? Deixa o crona. Eu tô tremendo aqui. Eu não sei qual é a pergunta e já não sei em que resposta. Exato. Eu também tô nessa. Eu não sei nem qual é a pergunta e já não sei. O que o teste é? Oi. O que caiu aí? Quem vai responder? O primeiro é o teste. Ah, tá. O teste é a qual tribo urbana você pertence. Eita, qual é a sua light, gente? Vamos girar a roleta. E valeu. Eu! Eu, o Jonas, a de óculos. Tá bom, já explica aí, né? Então, né? Ninguém interviu. Eu que vou ter que responder o teste, né? Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Primeira pergunta. Qual o seu gênero musical favorito? Daí tem as opções. Eletrônica, rap, hip hop, pop, MPB, indie e rock. Acho que é rock, né? É o que chega mais perto, né? Queremos o rock. O rock and roll. O rock gaúcho, né? É o rock pauleira, né? Que você gosta, né? Isso. O rock pauleira. Segunda pergunta. O que você mais gosta de fazer em um dia livre? Editar podcast. Editar como um desgraçado. O que eu gosto do que eu tenho que fazer. As opções são assistir televisão, ler, ouvir música, navegar na internet, sair com meus amigos, passar um tempo com minha família. Não tem edição, né? Não, não. Não tem opção. Eu acho que eu vou pôr assistir televisão, porque navegar na internet já é automático, né? Porque você tá sempre navegando na internet enquanto sai com os amigos, enquanto baseia com a família, enquanto ouve música, enquanto lê. Enquanto trabalha, inclusive. Sim, também. Assista televisão na internet. Ô, pergunta 3. Se você fosse escolher um país para conhecer, qual seria? Tem França, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão e Inglaterra. Eu escolheria a Inglaterra, pois a minha sogra mora lá. Ah, que desgraçado. São ousados, são muito ousados, você sabia? Alguém acreditou nessa? Qual desses é um dos seus objetivos de vida? Ter uma família, fazer a diferença no mundo, viajar o mundo, trabalhar no emprego dos meus sonhos, ter muito dinheiro, realizar meu maior sonho? Eu acho que o ter muito dinheiro engloba todos os... Não, primeiro, qual vai ser o maior sonho? Blá, 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 realizar meu sonho. É qual o seu objetivo de vida? O meu maior sonho é o looping, né? É a pergunta dele, é a pergunta dele. Daí você fica nessa, você fica rodando e volta, assim. Eu vou pedir para o gênio sempre aumentar o número de pedidos. Exatamente. O terceiro pedido é sempre mais dois. Obviamente, ter muito dinheiro, porque eu consigo ter uma família, fazer a diferença no mundo, viajar o mundo, trabalhar no emprego dos meus sonhos e realizar meu maior sonho, entendeu? Que é dinheiro. E daí volta, né? Sim, entendeu? Quantas famílias você vai ter nesse ciclo? Em qual década você gostaria de viver? Anos 2000, anos 70, gosto da atual, anos 60, anos 90, anos 80. É o gosto da atual, porque, não sei, embora... Tem internet, né? Tem YouTube. É, tem as merda, mas daí, tipo, nos anos 20, lá agora, os próximos, a gente vai achar que era melhor e é sempre a gente acha que é melhor antes. Então, o tal tá bom. Tem uma tirinha do André Demer, que é o quadrinho dos anos 10, cara. É. Excelente. Agora é a penúltima pergunta. Como você definiria seu estilo básico, moderno, glamoroso, clássico, exótico, simples? Simples e básico na mesma coisa? Não sei. Qual a diferença entre simples e básico, no estilo? É que simples é pobre, fundido. E básico é o rico que não ostenta. O simples é o C&A e o básico é reachuelo? Exato. Básico é o rico minimalista, né? Exatamente. E simples é o... Humildão. Humildão. Eu acho que é básico ali, porque, não sei, tem coisas que não é simples, que você quer fazer um flau, flau, flau ali, né? Flau, flau, flau. Gente, você é a gíria da cadeia? O quê? A última pergunta. O que é mais importante uma música pra você? Os instrumentos, as batidas, a voz do cantor, a letra ou a melodia? Puta, cara. O que é mais importante? Eu não sei, cara. Eu acho que a letra é legal e é importante, né? É, eu acho que eu diria a letra. Como cristão, né, tem que falar de Jesus, né? Tem que falar de Jesus. Nossa, que lindo. E a resposta, calculando o resultado. Nossa, decepção do Mario. Nossa, que merda. Você é uma pessoa que possui uma personalidade bastante forte, que preza pela sua liberdade acima de qualquer situação possível e que está sempre lutando por tudo aquilo que realmente acredita. Serve pra qualquer um. E a foto é tipo uns punk... Os punk drags. Os punk drags, sabe? Caralho! E era punk a resposta, viu? Ah, punk. A levada da breca. Punk Brewster. É, a definição do punk, a mesma definição que deve ser de Capricórnio, né? Você é uma pessoa que possui uma personalidade bastante forte, que preza pela sua liberdade acima de qualquer situação possível e que está sempre lutando por tudo aquilo que realmente acredita. Olha só que... Pô, cara. Você... Eu gosto de usar que meu signo é punk. Eu gosto... Amigo punk, você é ouvinte. Eu sempre falo que a minha... O meu signo é centopeia. E as pessoas dizem que não existe. Eu falo, foda-se, nenhum existe mesmo. Sim, eu posso inventar, né? Vamos ao segundo sorteio, então. Posso girar a roleta? Não, tem que sortear. Ô, cara, esse jogo tem regras. Desculpa. Você não pode girar a roleta sem sortear o teste primeiro. Eu pensei que não interviria. Sem isso, nós estaríamos no meio da manarquia. É verdade. Nós estaríamos numa caixa... Não é mesmo, Cristiano? Transando. Sei que é... Teste... Caixa de papelão transando. Número 17. Se você marcar mais de 10 neste teste, você está virando o seu pai. Ah! Nossa! Neste teste, eu nem preciso rodar, que eu já vou jogar para o mar. Já ganhei. Já, 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 já ergueu, já. Que cruzona! Que cruzona! Que cruzona! Vai ter que ressonar. Cara, pior que alto, às vezes eu faço uma parada e eu... Meu Deus, eu estou me tornando meu pai. Vai ter alguma opção, tipo, você acredita em ufologia? Já quase foi sequestrado pelo MST. Já quase foi... Não, então não, porque a resposta é já. Vamos lá, Mário. Não, ele não foi. Eu vou dando as opções e você vai falando se eu assiná-lo ou não. Entendeu? Tem que ter que marcar. Tem uma lista, você tem que... Marque os comportamentos que você vem adquirindo nos últimos tempos. Se ele não for sincero, eu posso ser sincera por ele? É, responde você, caralho. É pra isso que a gente casa. Pra ser exposto pela esposa. Você prefere assistir filme de dia, senão você dorme? Não. Não, não. Isso não. É, será? E às vezes... Eu tô olhando nos olhos da Eva aqui, ó. E às vezes até dublado para não dispersar. Putz, esse sou eu. Ah, mas nem o pai do Mário é assim. Não, mas o meu pai também não é assim, então. Mas seu pai... Como disse o Cristiano uma vez, ou na verdade, como disse o Cristiano uma vez, mas seu pai é o cara estudado. O pai tem estudo, né? Você usa um pote de que boa para dar refrigerante para os seus filhos? Ai, ai, ai. Esse não tem, não. Responda sinceramente, você vai fazer isso. É que eu não tenho filhos, né? Mas muito provavelmente eu vou fazer isso. Já deu para os gatos, né? Você usa um galão de água para alimentar os seus filhos. Vocês viram que tem um negocinho de vênish para tirar a erva do chão, né? Tá ali, é o caminho. Sendo sincero, você não pode assistir nada por mais de meia hora que já cai no sono? Não. Que loucura. Não. Uma certeza nessa vida é que no domingo à tarde você vai estar no sofá dormindo durante o Faustão? Porra. Porra, daí é... Ah, mas qual que é o modelo de pai que eles têm para esse negócio? Calma, vai chegar. Calma, calma. Não, eu não, domingo à tarde que não, né? Não, domingo à tarde andar de slack... Slackline. Slackline, bariguê, andar de longboard. Lentar no crossfit, pô. Isso. Rebentar as costas. Jiu-jitsu. Levantar as... Rebentar as costas no skate. Bem, rebentar a cabeça, né? Você adora um aperitivo para abrir o apetite? Caralho, mano. Puta que pariu. Olha quem chega até o retiro. O Cristiano tá com uma listinha aqui marcando. O Cristiano tá riou o pai dele. Ainda bem que a Letícia não tá aqui, cara. Não, mas eu não... Você manda o seu filho esfregar pedra a olho de boca. Ah, vai tomar no cu. Nunca faria isso com a Sofia. E um cafezinho depois para rebater? Puta, mas é todo dia, cara. Todo santo dia. Mas não quer dizer nada. É merda. Não, mas você não é... Não tá justificando. Exatamente. Não é responde e justifique. Você palita os dentes? Certeza. Sim ou não? Isso é com certeza absoluta. Meu palito, o cara, é tão massa. Eu fico andando com palito de dente, assim, no canto da boca. Aí vai ficar puta na cara comigo. Com a mão na frente, como se ninguém estivesse percebendo o que está acontecendo. Sim. Por quê? Porque a minha avó... Deixa eu abrir o parênteses aqui. Porque a minha avó, ela usava dentaduras. Usa ainda, né? Não morreu a veinha. E ela projetava a dentadura pra fora. Ela estava a gengiva, daí. Não, ela fazia assim, ó. As pessoas que estão ouvindo não viram, mas eu projetei a minha dentadura pra frente. Imaginando. E fiquei olhando, né? Meio vesgo pra palma da mão. Desculpa, continua. Sempre que dá, você joga na loteria, vai que... Não, não. Joga assim, Mário. Eu não jogo, cara. Mas meu pai também não joga, então tá tranquilo. Mas se o Mário... Mas se o Mário... Se o Mário trabalhasse numa empresa, ele organizava o bolão. Vai pra mim. Eu não posso, cara, jogar porque eu ia ser aquele cara. Ia cair de cabeça. Que ia apostar a família, tá ligado? No jogo. Ia ser o Barney Stinson, né? Você secretamente está gostando dessa tendência de celularzão grande? Puta merda. Tamo junto nessa, Mário. Você gosta? Sim ou não? Sim. E vem aos poucos perdendo a capacidade de lidar com qualquer tipo de tecnologia? Porra. Não, Mário. Não. Então explica pra mim como é que funciona o... Como é que funciona o... Nem sei o nome da merda. Nem sei o nome da merda. Aquele programinha lá. Tem uma cache errada que você comprou. Isso. Eu ia perguntar o Snapchat. Olha como Deus trabalha misteriosamente. Olha a opção da sequência. E ficando muito puto quando isso acontece. É, cara, eu tô todo por dentro aí das tecnologias jovens. Não vou marcar aqui, então. É o seu teste. A gente parte do princípio que, como oramos antes do programa, todo mundo vai falar a verdade. Eu tô todo integrado aí nas tecnologias. Você conta a mesma história um milhão de vezes? Puta. Puta merda. Esse é o Mário. Esse é o Mário que eu conheço. E já está começando a ser conhecido pelas pessoas por isso? Sim. Porra, tomara que meu chefe nunca ouça isso, cara. É sair de casa e você encarna o vereador cumprimentando e puxando o assunto com todo mundo? Como que é? É sair de casa e você encarna o vereador cumprimentando e puxando o assunto com todo mundo? Vai, é, vai. Não vai ter que... É, vai. Sim. Em absoluto. Eu já me vejo na cabeça todos os meus vizinhos, assim. O Braulio, todo... Ele sai na hora que vai botar a gasolina no carro e ele desce? Mesmo sem nenhuma necessidade, só pra trocar uma ideia com o frentista? A fulana veio, ficou na casa, a gente foi jantar lá com eles. Ele sabia que chegou uma novinha na casa do vizinho, que a novinha não... Olha só. Quando que a novinha foi embora? O tchau que o cara deu pra novinha, o Mário... Não, eu falei, olha lá, o Renan tá namorando. Renan, Renanzinho. Renanzinho. Se vier que o outro dia, eu cheguei lá e ele tava com uma outra novinha. Sexta-feira, 11 horas da noite, o cara chegando com uma outra novinha. Porra, Renan. Renan. Que isso? O Mário é aquele que faz aquele comentário, assim... Faz aquele comentário, viu como tá gorda? Aposto que tá grávida aquela mulher, né? Fala aí, mano. Já fiz esse comentário. Essa opção eu não tenho aqui. Não tenho, não tenho. Só tô demonstrando o meu lado escuro, então vai lá. Próximo. E tira a onda de habilidades que você dominava num passado bem distante. Puta merda, todo dia. Skate! Quem que eu era criança? Cara, a gente foi pra cidade dos meus pais, pra ter uma pista de skate. Aí o Mário falou, né, eu vou levar o skate junto lá, não sei o que. Aí foi o Mário no meio das piazadinhas, cara. Piazadinhas de 13 anos ali, cara. Sério, esses testes são incríveis. Olha, eu preciso seguir. E na hora que te desafiam demonstrar, é aquele descabimento vexame. Cara, as minhas costas ficaram inteiras raladas, cara. No skate. Caí no meio da piazada lá. E o adolescente chegou pra mim e ainda falou, machucou? Tio, talvez tio. Talvez tio. Eu não sei o que eu vou dizer, mas o Espírito Santo pôto a tua mão nessa roleta aqui. Olha a da sequência. Você não passa um dia sem reclamar do preço das coisas. Tava nove reais. Nove de cunho. Do feijãozinho carioca. Nove reais. Feijão, cara, tá muito. Do feijãozinho carioca. Nove reais. Do quilo. Eu tô muito de cara com o feijão. É ele mesmo. Olha lá. Procurem no Instagram do Mário. Eu não me embarquei. Eu nem tô esperando. Procurem no Instagram do Mário. Não importa o governo, nada presta. Como que é? Não importa o governo, nada presta. Não, porque é lulista esse aí, né? Essa é lulista, né? É petista. Você nunca tem dinheiro, nem adianta pedir. A Eva deu uma engasgada ali. É a mesma coisa com o Mário e com o pai dele. Ele não tem, mas a mãe dele tem. E com o meu pai também, cara. Puta merda, meu. Olha agora, agora, né? Vamos ver se as risadas já dão a resposta. O seu apreço por piada sem graça é o índice que mais cresce no país. Cara, né? Ninguém riu porque ficou constrangido. Você está começando a gostar de ouvir músicas de velho. Pô. Ah, mas eu sempre gostei, né, cara? Então vamos lá, vamos ver o resultado. Tô imaginando a musiquinha que vai pra edição. Você marcou 13 de 22 nessa lista. Você é um verdadeiro paizão. Continue contando essas piadas sem graças, histórias um milhão de vezes e dormindo no sofá. Eles podem falar que não, mas no fundo todo mundo vai virar você. E daí tem uma foto do Lineu, da grande família. Fiquei feliz por você, Mário. Obrigado. Obrigado. Eu sou o meu pai. Mas tem muitas coisas piores. Esses dias eu fiz um teste pelo Mário, é tipo, não sei se tem aí esse teste, de quão hétero você é. Uma coisa assim. Quão hétero? É tipo uma pergunta de, sei lá, 27 perguntas era pra responder pra ver se você era hétero, sabe? Daquelas coisas mais crotas que hétero faz, assim, sabe? Aí eu fui respondendo pelo Mário. Assim, o Mário, sei lá, de 27 ele respondeu... Você é uma princesa. Respondeu oito e de... Eu tenho certeza que o quatro ele tava mentindo, assim, que era só... Era só pra pagar de hétero. Só pra ir. Não, eu percebi que do meio pro final eu ia perder, né, cara? Daí eu comecei, não, eu sou assim mesmo. É, eu vou começar. Começou a votar, falar palavrão de graça. Ele falou, Eva, olha essa gostosa que mostrou o grupo. Abriu o grupo do WhatsApp da galera da firma, né? Ah, você é, não sei, curte tal meme, né? Aí eu falei, ah, curto, porra, uso mesmo todo dia, Eva. Você sabe o que que era? Nem sei o que era. Próximo sorteio. Vai lá. Tô nervoso, né? Número oito. Número oito, o teste é... Você é coxinha? Vamos rodar a roleta. Deus, eu já vou até segurar a minha carta. Eva, mas eu já peço o Cristiano. Eu sabia que esse filho da puta ia fazer isso. Por que que eu não erguei antes, né? Eu tô aguardando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso fazer comentários reacionários ao longo do teste? Eu acho que você tem que ser sincera, é o principal repúdio. Cara, eu não consigo, desculpa. No fundo do seu coração, você tem que... Vamos começar. Camisa polo com brasão. Sim, não ou top? Puta, eu já vi. Eu já vi esse cara com... Com brasão do cretaço, inclusive. Eu não uso mais, mas eu não vejo... Eu tenho vídeo desses dias. Não vejo problema. Sim? Sim, sim. Top é tipo assim... É demais, né? É, or concur. Qual é a sua música? I got a feeling. Todas do John Mayer. É o jeito que tá escrito a pergunta. Todas do Chico. Eu odeio quando todas as opções de respostas do quiz são ruins. Eu também até gosto de algumas do Chico, mas não de todas. Ridículo. Eu também odeio quando as opções são ruins. John Mayer, por exemplo. Eu até curto algumas músicas. Tipo aquela Heartbreak, Warfire. Mas não, é o tipo de coisa que eu compro CD, tá ligado? Que eu chego em casa e boto CD? Cala a boca, cara. Primeiro que quem fala isso de comprar o CD é babaca. Segundo que ninguém compra CD. Babaca. Oi? É daqui que me falou o Kemp? É daqui que falou o Kemp Gilson? Kemp Gilson Opinião? Pessoal, vamos parar com a baixaria e continuar com o quiz? Qual que é a opção? Meu Deus, eu me perdi. Eu também. Mas tem nove opções aqui. É, pode ser curtas do Chico, mas não todas lá. Tá. Ih, Chico, Chico. Sai daqui, seu petralha. Onde você quer passar as férias? Litoral? Mochilão na América do Sul? Miami? Dubai? Europa? Europa, mas só lugares alternativos, saca? Nada de programa de turista. Torre Eiffel, Coliseu. América Latina, né? América do Sul, né? Mochilão na América Latina? Porra, pra caralho. Escolha um meio de transporte para ir até a padaria a duas quadras de casa. A duas quadras? Isso. Se fosse uma quadra... Se fosse uma pessoa... A pé. Conga. Bicicleta. Uma Renegade. Um drone. Renegade? Um jato. Ah, pode crer. Vamos falar um SUV, então. Uma SUV. Um drone, um jato, um paraquedas, um iate, um jet ski, um... Putz, eu não sei o nome daquele negocinho que o cara anda de pé, sabe? Fica tipo segurança de shopping, é. Um kart, um... Putz, como que é o nome daquele balão gigante? Não, não tá escrito? Aí você tá inventando essas quadras. Zeppelin. Zeppelin ou aquelas... Esqui aquático. Esqui aquático? Só se fosse em... Sei lá, mano. Só se fosse numerável em dia de fim. Exatamente. Só se fosse numerável. As duas quadras de casa. Ah, de bike, né, cara? De bike fixa, né? Porque eu sou... É, cara, que é de carro, né, cara? Eu sou de bar... Não, de carro não, cara. Porque é uma bosta pra estacionar ali no panificador. As... Ó, daí tem... As questões a seguir são de livre associação. Daí tem a foto de um acordeon, barra sanfona, barra gaita. Uhum. E você escolhe. Daí tem foto de balada clubber, que é uma foto do Michel. Balada clubber, viu? É a especificação, né? E tem uma foto do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, obviamente, sem dúvida nenhuma. Eu e o Mário, né, Mário? Tiozão, mesmo. A foto a seguir tem Luciano Huck, Caio Ribeiro, comentário de futebol. E o... Esse aqui é o... Coisa, mesmo? É o... Mais jovem? É. E o Dória. Tem a opção tiro no saco? As opções são animaniacs, os três mosqueteiros ou os três patetas. Ah, caralho, animaniacs. Ah, que ofensa com animaniacs, cara. Começa tudo bem. Eu me senti ofendida também. Daí tem a foto de uma coxinha. Daí tem... Eu não entendi por que que é ofensa. A animaniacs é tão legal. Você comparou ele e esses três arrombados. Ah, não. Então eu não entendi. Eu pensei que era pra escolher um dos três. Não. É, você associa. Você tinha que associar o Dória e o pai. Ah, entendi. Eu não sei o Dória. Ah, então desculpa. Então volta. Então os três patetas. Os três patetas, então. Qual que era a outra opção? Os três mosqueteiros. Daí tem uma foto de uma coxinha. Você associa uma coxinha de frango... A primeira coisa que eu pensei é uma coxinha de espinafre ou uma coxinha de massa de chocolate com frango. Massa de frango? Cadê o Vinícius? Prendo. Na verdade, não é. É o Ricardo, é o Ricardo. É umas fotos que não ajudam muito, mas na verdade não é. É um quibe recheado de frango. É pior. Ah, é o qui... O quixinha. É o quibexinha. É o quibexinha. É o quibexinha. Com qual que você associa? Primeiro de tudo, que se eu penso numa coxinha, eu lembro dessa menina aqui. Esses dias eu vi... Esses dias... Abre um parêntese. Abre um parêntese. Esses dias eu vi uma fotografia de um cara numa chuva de coxinha de boca aberta. Não conheceu pra mim, mas... Eu falei, tá, Miris, é você. Uma chuva de coxinha, ela só ia abrir a boca e ficar esperando o tempo passar. Os meus alunos todos sabem já que quando lancha na escola é coxinha, eu vou pra fila junto com eles. Vai lá. Enfim, mas a coxinha... É a primeira coxinha... É a standard, né? Clássica. Isso. Escolha uma abreviação. Berma, breja, champa, churras, consuma, facu, japa, padoca, sussa. Consuma de consumação. Sim, eu imaginei, mas alguém fala isso? Ah, esse tipo de gente aí, né? Ah, você é esse tipo de gente. Qual que você usaria? Berma, breja, churras... Eu tô em dúvida entre sussa e churras, mas acho que sussa. Cara, eu já ouvi você falar sussa. Sim, mas churras também. Escolha um sabor de saqueirinha. Saqueirinha é a caipirinha de saqueirinha. Puta que... Deixa eu... Abre o parênteses. O meu último aniversário, quando eu fiz 37 anos, há tempos atrás... Caralho, tô velho, né? Eu ganhei uma caipirinha de saqueirinha. Uma saqueirinha. É, uma saqueirinha. Cara, e é... Caipirinha de saqueirinha. E é sensacional o gosto, cara. Eu não compraria. Você escolheria uma saqueirinha de limão, de maracujá, de morango ou de kiwi? Porra, de kiwi não, né, cara? Esquisita, né? Esquisita. Seria... Eu sempre compro de morango. Quando eu tomei... A única vez que eu tomei foi de morango e maracujá. Mix. Mas eu... Se fosse pra eu pagar com o meu dinheiro, aquele dinheiro que suadamente eu tiro do bolso do contribuinte paranaense, seria o de limão. Porque eu sou ácido. Sou foda! Tchato! Você tirou. Esquisitão. Nossa, cara. Você tem um cheiro meio estranho. É. Enquanto a isso... É isso. Você não é um coxinha, então. Cara, aí, ó. Entendeu? Isso aí é pra provar pro povo brasileiro que eu tô aqui e não tô fazendo personagem. Música 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 Próximo. E a próxima vai... Número 15. Posso girar aqui, professor? Teste é... Qual vilão da Disney você seria? Roda a roleta. Ô, caceta. Música 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 Cristiano. Eu quero que a Tamiza responde. Música Eu entendi as regras, vocês perceberam. Vamos lá. Qual vilão da Disney mais parece com você? Primeira pergunta. Que bichinho você teria? Corvo? Nenhum? Papagaio? Cobras elétricas? Cobras elétricas? É tipo... Blade Runner, né? É da Úrsula. Parece bem elaborado. Ela tem as enguias. Mas não... Ah, é verdade. Então só é... Não, não, mas assim, nos bichos desse daí eu teria um corvo, porque o corvo é legal, eles são tão bonitos pretos. Eu tenho até um corvo, que parece uma galinha atropelada, mas é um corvo. Acontece. Escolha um personagem... Coloca a foto da galinha atropelada. ...personagem para ser seu inimigo. Roger, que é o do Centro e o Dauna. Roger do Trajá Rigor? Eu escolho o Roger. Ele é um idiota. Desculpa, Roger. Se você estiver ouvindo, eu curto muito a sua música. Roger Flores, o famoso Roger Seco. Talvez. Vai, vai, vai. Continua. Roger, Aurora ou Aladdin? O Aladdin que eu não gosto do desenho. Acho bem superestimado. Xenofóbico, tô brincando. Nossa, que ridícula que você é, só porque ele é... Árabe. Qual é o seu ponto forte? Sou influenciador? Sou sábio? Sou esperto? Sou inteligente? Eu sou a Universal. Acho que desses daí eu sou inteligente. Você é poderosa, charmosa ou vingativa? Nossa. Qual funk você era? Vigativo respondeu, vingativo. Vigativo, ok, passo. Próximo. Qual funk você é, Tadis? Poderosa. Olhar de diamante. Como você resolve seus problemas? Na porrada. Sou esperto e rápido, resolvo rapidinho. Sou sábio, sei como agir a melhor maneira para me trazer benefícios. Com o meu jeito manipulador ou com a minha força? Com o meu jeito manipulador. Eu acho que desse daí é manipulação, né? Força eu não tenho muito, não. Só contra o Mario. Só contra o Mario. É, mas daí bem, né? Escolha uma arma, varinha mágica, meus punhos, meus poderes ou espada? Meus poderes, mais abrangente. É, varinha mágica, não entendo como pode ser uma arma. Não, tá bom, eu posso entender. É, você tem que entender que, né, parte do princípio que existe magia. Olha, é o momento... Você tem poder, se a varinha quebrar, você continua tendo poder, né? É, isso é verdade. É, porque daí você tem uma arma e não um poder, né? É. Pergunta, trairia sua família? Quem sabe? Se for pra conseguir o que eu mais quero, sim. Não. Não. O que é mais importante? Riqueza, aparência ou bondade? Bondade, não precisava nem ter perguntado. Pois é, né? Vai, vai, bondade. Rapaz, tá me lendo. Fala a verdade. Riqueza. Qual que é o outro? Aparência. Aparência. É, vai, vai. Como é um pouco da sua história, a opção A, vou dominar tudo. É, é isso que eu faço. Rê, rê. B, tenho uma voz de uma certa sereia para roubar e tomar o trono dos sete mares. C, tenho um reino para dominar. Só vou tomar de volta o que sempre foi meu. D, tenho um encontro com a vingança. Um dia o Peter vai me pagar. Ou o Peter. Ou o Pedro, né? Acho que eu gostei mais da C. A Tamira faria risadinha. Exatamente. Onde moraria? Em um assustador castelo? Em um palácio? Em uma mansão? É claro. Mansão. Mansão, é claro. Qual você prefere? Concha, fogo, chapéu ou garras? Eu não entendi. O quê? Concha. Qual você prefere? Concha, fogo, chapéu ou garras? Fogo. Que isso, mano? O que você nunca faria? Ser gentil? Vender ou doar minhas preciosas joias? Ser bom com quem já foi ruim comigo? Deixar alguém me passar a perna? Deixar que alguém roube o que é meu? Abrir mão do meu trono? Ser paciente? Ser paciente. A gente é muito longo essas coisas. Não, eu sou paciente até. Qual que é? Eu esqueci a pergunta. O que você nunca faria? Ser gentil. Essa? É a resposta. Ser paciente. Ser paciente. E o resultado é... Você é a Malévola. Malévola é do... Aurora. Eu acho que faz sentido. Tio! Eu acho que combina. Combina. Cai bem. Amaldiçoa a menina, né? E que tem o filme... Agora, contando outra história que é bem mais bonitinha. Vou ficar meio... A Malévola é do filme ou é do... É que não. É assim, tem o desenho da Bela Adormecida, que é dos anos 20, né? 30, sei lá. Que conta uma versão. Aí o filme com a Angelina Jolie conta a versão da Malévola, que daí a história é outra, entendeu? Não é bem o que o pessoal tava... Isso aí é... Não é bem assim. Feministas. Os... Feminazes. Isso. Os... Não é, cara. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Você falou feminazes, eu falei, cara, cala a boca. Esqueci o que eu ia falar. Próximo teste. Sortear número 12. Número 12. 12. Quão classe média sofre você é? Jesus, cadê meu cartão, cara? Já gastou. Filhos da puta. Gira, gira. Posso, deixa eu girar? Deixa eu girar? Gira. Deixa a roda. Deixa acontecer naturalmente. É eu e todos. Todos. É. É. Tudo classe média. Tudo classe média. Vai funcionar assim. Eu vou abrir aqui o teste. Uma aba pra cada pessoa. E daí a gente vai marcando ao mesmo tempo. Chato com medo. Pra ter o resultado. É um... Então vamos começar. Eu vou seguir a sequência de Tamires, Eva, Mário, Cristiano e eu respondendo. Quando a gente chegar no veredicto. Tá. Então vamos lá. Com classe média sofre você, Tamires primeiro. Você vai fazer todas as coisas? É. A gente vai assinalando coisas. Sim. Você vai fazer as perguntas daí? É. Eu faço a pergunta daí, Tamires, entendeu? Tá. Tá. Assinale abaixo as coisas chatas que já aconteceram com você. Erraram seu nome no copo do Starbucks. Aconteceu, Tamires? Não no copo do Starbucks. Daí é um problema, né? Eu não... E aí? Valida ou não valida? Pô. Erraram o nome e erram toda hora, mas nunca no Starbucks. Cara, eu já errei várias vezes o teu nome. Eu? Já errei várias vezes. Acho que dá pra validar, né? Valida ou... Classe medíssima. Eva. Você. Não, nunca erraram meu nome, porque se errar Eva, eu vou falar a puta que eu paro. O cara coloca um H no começo. Dona Erva. Mário. Não, eu só fui uma vez no Starbucks e não tive esse problema. Cristiano. O que que é Starbucks? Ah, é mesmo? Não, nunca erraram, não. O meu nunca erraram no Starbucks, mas erram constantemente. As pessoas perguntam se tem H, daí eu falo, onde que tem H? Explica, onde cabe um H aí? Cristiano? Onde cabe um H? Cabe C-H? Sim, C-H é, mas pra quê essa merda? Ah, Cristiano, você tem que perguntar isso pros pais que não põe H. Você que se chama Cristiano, Cristopher, não, Cristiano, por que que tem H? Eu sempre colocava um H no Tamires. Depois eu... Você pode ter certeza que deve ter algum Cristiano com H, dois Y, dois Ns e U no final. Você pode ter certeza que isso existe. Não duvido. Próxima. Tamires. Ah, não. É, agora vai pra próxima. Você não, né? Você já respondeu. É, eu já respondi. Desistiu de ir em um restaurante porque a fila de espera estava muito grande. Putz. Acho que não. Pensa bem. Dia das Mães. Pensa bem. A gente não vai, a gente já sabe que não vai rolar. A gente não sai no dia 12 de junho, a gente sai jantar no dia 11 de junho. Olha aí. E a gente é muito que gira. E porque eu voltei de Londres no dia 11 de junho também, da gente comer. Olha que cuzona. Tira a onda espertona, mas é só... Ah, eu não sei. Você já deixou de ir no restaurante. Eu acho que não, por dois motivos. Porque se eu coloco na cabeça que eu tenho que comer o negócio, é aquilo que eu tenho que comer. E se tiver fila, eu penso que eu vou demorar mais indo pra outro lugar. Então eu fico na fila. Mário, eu já deixei de comer no ambiente. Porque ele era muito mal frequentado. Eu já fui do nosso padrões do Arquitetos do Queijo, né? Eu conheço um cara que tá aqui nessa mesa redonda. Ele falou assim, o ambiente que é meio... Como é que você falou? Eu falei, eu não gosto muito do ambiente daquela pizzaria. A comida é boa, mas o ambiente é meio esquisito. Eu falei, tipo, caralho, que análise é essa, sabe? E foi na primeira vez que a gente saiu com ele. Eu fiz um comentário tão inocente. Que ruim de ser falte filho é esse, sabe? Não, é porque a gente ia todo dia na mesma pizzaria. Eu falei, ah, vamos em outro lugar, cara. Tipo, sei lá. Não, não foi. Hoje em dia você falaria assim. Eu falei, mas por quê? Ah, sei lá, eu não gosto do ambiente. Na minha cabeça, inclusive, tipo, você devia estar usando uma boina e borboleta, sabe? Falando isso. Mas o pior é que o Mário sempre fala isso de ambiente, cara. Mas você deixou de ir por causa da fila? Já. Cristiano. Ô, eu também já desisti. Você foi embora do Lámen lá com a Sofia. Então, é por causa da fila, mas na verdade não foi por causa da fila, foi por causa da Sofia, né? O cara é um otário, velho. Porque o cara é um cuzão também. Se você estiver ouvindo, seu merda, saiba, aceita cartão, por favor. Aqui é foda, tem que tirar dinheiro do banco pra ir com ela. Não tinha balinha nem água no Uber que você pegou. Nunca andou de Uber. Caraca, nunca andou de Uber? Não. É, vamos pegar um dia e dar uma volta de Uber aqui. Vai até a Vilaura e volta. Lembrando que a pergunta é se você ficou chateada com a situação por não ter balinha. Ah, não. Nunca fiquei chateada porque às vezes eu nem percebo se tem um balinha ou não. Mário. Nunca andei de Uber. Vou andar no bonde da Tamires ali pra dar um rolê de Uber. Nunca andei de Uber poucas vezes, né? Mais do que a Tamires, mas nunca fiquei bolado porque não tinha água. Eu nunca andei de Uber. Cara, a galera fica bolada com isso, meu. Vai tomando. Ah, vai pra merda. Você que fica bolado porque não tem bala. Você é um idiota. Não, essa aqui já tem balinha. A próxima já anula. Fez uma corrida caríssima de Uber por causa do preço dinâmico. Você nunca andou de Uber, então. Eva. Meia pau. Mário. Não andou de Uber. Cristiano. Não, eu andei de Uber poucas vezes e todas as vezes eu falei, esse é o preço que eu vou pagar, seu filha da puta. Já tava com o dinheiro na mão quando eu entrei no... Sentado em contato. Exatamente, esse sou eu. Estourou o limite do cartão sem perceber. Porra. Quem nunca... Eu não, nem uso cartão de crédito. Mário. Não. O limite da minha mãe é bem grande. O limite da minha mãe é bem grande. Eu e o Jack. Eu já fiz merda. Um bilhão de reais. Eu nunca estourei o limite do cartão. Já. Foi foda. Eu já estourei. Isso foi antes do sucesso da Cantaça. Daí ele já marcou. Mário. Vai, vai, vai. Estourou o limite. Então deixa eu voltar aqui. Se não dá pra voltar não tem problema. Não dá. Só que aí ele se perde. Vamos lá, Tamires. Ficou chateada por... Está sendo atingido pela suspensão de emissão de passaporte. Não. 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 Caguei. Caguei. Mentira. Está caindo pro Japão. Olha a sensação. Os dois mentiram. Já tirei o meu. Os dois mentiram. Explodiu a gravação. Os dois mentiram. É que estavam indo pro Japão na época. Não, mas não. O Mário ficou chateado. A Eva não teve problema. Eu que tive. O Mário, ele não ficou chateado. Agora essa última que deu, eu falei, foda-se. Eu tinha renovado o meu pra 10 anos. Então, cara, caguei. Cristiano. Olha. Eu não sei se Paraguai não precisa passar por Guaíra ali, não precisa, né? Então, não, também. Eu nem tenho passaporte. Cara, eles nem param. Você não precisa nem de identidade. Só se você quiser andar pelo país por uns mais de dois dias, aí você tem que pegar um permission. Mas não precisa. Olha só quem manja, manja, hein, cara? É, muitos anos trabalhando lá na fronteira, né? Dormindo ali, nadando num pote de maldoro. Não disse com o quê? Jesus. Quilômetro 8,5. Laruta. Continua. Continua o teste. Já foi para um lugar muito frio e foi obrigado a comprar roupa de neve. Não. Puta, cara. É, pô. Quando eu cheguei em Curitiba, eu achei que eu tinha que comprar roupa de neve. Mas não, eu nunca fui para um lugar muito frio. Cara, eu já fui para um lugar muito frio, mas não tive que comprar roupa de neve, não. Desculpa. Sim. Chegando já. Ah, você foi para o Japão, né, pô? É. Eu nunca fui para um lugar muito frio. Gramado, não teve que comprar roupa de neve. Não, não. Só Joaquim. Bermuda. É de Janeiro. Tá suado. Cara, mas... Mandando aquele vinho gelado para dentro. Já teve que viajar. Aquela carona e pola que enxada, né? É, prossegue. Já teve que viajar com dois passaportes, porque o visto estava no passaporte vencido. Nossa. Não, mas eu tenho passaporte italiano, então dá para contar, porque acho que daí conta, né? Eu tenho que viajar com o brasileiro e com o italiano. Eu não, mas eu conheço alguém que sim. Lembra? Eu já casei com alguém que sim, né? Não. Não. Também eu nunca, né, nem tenho passaporte, então tá de boa. Já sofreu com falta de arroz de risoto no supermercado? Não. A gente nunca compra, só 10 reais o quilo. Mas também. Mas é 10 reais o quilo, a gente nunca compra por causa disso, porque é muito caro, tá louco? Ah, reclamando o preço das coisas. Tá ficando o seu parque. Mas é uma coisa que não é necessária, né? E aí? Eu não sei. Não, eu nunca compro. Eu sei onde tem, tá lá do lado do cuscuz o arroz. Eu não tô falando fora do microfone. Tá lá do lado do cuscuz o microfone, não. A indignação. Mas é muito caro, gente. Quanto que é o arroz? 5 quilos de arroz, você paga 11 reais. 1 quilo do arroz pra fazer risoto, você paga 11 reais. Eu, caralho. Não, tem que fazer com arroz, velho, mesmo. É, vó. Ah, esse arroz é maravilhoso. Eu pago esse preço no arroz. Você já sofreu com falta de arroz? Não, nunca sofri, porque eu só comprei uma vez e tinha. O do Mário muda a questão aqui. Já sofreu com a falta de azeitona no mercado municipal? Não. O Mário fica magoadinho quando a gente toca desse assunto. É bem mais barato. Aceitou no mercado municipal? A falta de arroz. Não, a falta de arroz, não. Nunca sofri. Cristiano. Não, acho que só como risoto quando eu vou em casamento lá em Santa Felicidade. E nem é com esse tipo de arroz. É com a agulhinha São João, né? São João, não é São João. Ficou inconformado com os preços do Lola, mas foi mesmo assim? Não. Lola ou Lola Palousa. Aqui ninguém foi, né? Ninguém foi. Não, ninguém foi, não. Foda-se, porra. Marca tudo pra... Não, aí. Achava o Porta bem legal no começo? O Porta dos Fundos. Puta, o Porta dos Fundos. Não, eu não achava. Eu achava legal pra caramba. No começo e hoje caiu isso. Nossa, no começo era bem legal. Adorava o Porta. Não sei, eu acho que eu penso a mesma coisa do Porta desde o começo até hoje. Não, eu gostava, eu gostava de antigamente, mas eu parei de assistir, mas... É tipo um relógio parado, né? Acerta duas vezes por dia. Seus primos foram para a Disney antes que você? Sim. É possível que não um dia, né? Mas não, não foram. Não, não foram, não queria. Eu não quirei também. Não, eles, de fato, eu nunca fui. Eles foram antes de mim, né? Então, tem primos que foram. Cristiano. Eu não sei, meus primos eu acho que nunca foram, mas se... Você tem primos? Eu nunca ouviu você falando de primos, né? Tem, tem. É que eu não cito eles porque eles... Não. Eu acho que não, eu não lembro se meus primos foram. Será que a Manu e a Camila... Ah, eu acho que deve ter ido, mas eu não tenho certeza, então não, Marta. Tá bom, então. Mas provavelmente eles vão, porque eles... Todos meus primos acham isso muito idiota. Hum... Tudo colono. Tá gravando! Tô brincando! Já foram na... Expo Londrina antes que você... Na Expovel. Todo mundo vai pra Expovel. Bem mais legal que a Disney. Jorqui é mesmo. Inclusive, saudades Hotel Fazenda. Você tem saudades Hotel Fazenda também? Ah, tem os do Hotel Fazenda do Thalia. É tão legal a Fazenda do Thalia. Eva. Não, nunca fui. Mário. Nunca fui. Cristiano. Porra. É da hora, né? O Tio Graveto não era do Hotel Fazenda? Tio Graveto. Não era do Thalia. Não, mas é um Hotel Fazenda. Hotel Fazenda, Jacu. Eu respondi. Ah, desculpa, eu achei que era do Thalia. Tem saudade do Tio Graveto, que vocês falam toda vez que... Cara, foi bem legal, né? Uma vez que a gente foi lá e conheceu o Tio Graveto no Hotel Fazenda. Vovó Naná. Deixa pra comprar... Cristiano, você não tá respondendo as tuas. Eu não tô respondendo. Ah, você não tá fazendo o teste? Não, eu tô fazendo, mas eu não fui no Hotel Fazenda. É que você tem que falar daí, ah, não fui. Perdão, pessoas. Porque daí as pessoas parecem que você não tá fazendo o teste. Eu não fui no Hotel Fazenda. Nunca fui em Hotel Fazenda? Um dia eu te levo. Vou. Levo, garoto. Você já foi? Porra pra caralho. Falou que sente saudade. Porra. Vou pra cacete. Deixa pra comprar as coisas só quando viaja? Que coisa assim? Não, é mais caro quando viaja. Pois é, gente. Viagem, tipo, viagem mesmo, se deslocar pra fora da cidade. É tipo se contar 20 horas só compra, porque eu tô louco. Chibarapão na merceria viana. Que pergunta genérica, não. Não, mas tem gente que só compra naquele ingra, mano. Deixa pra comprar as coisas quando vai no Paraguai. Cara, eu deixo pra comprar as coisas quando vai no Paraguai. Mas será que essa pergunta não é do tipo assim, ah, eu não vou levar... Eu não compro coisa nacional. Só vou... Nacional só se for no mercado municipal. Sei lá, uma azeitona. Eu não vou... Azeitona é importada no mercado municipal, tá? Tipo, ah, eu não vou levar casaco quando eu for pra tal lugar. Tá, tá bom. O dia a porta me convenceu. Não, mas eu jamais faria isso, porque sempre é mais caro. Não, de jeito nenhum. Foda-se, né? Que pergunta foi essa? É a minha pergunta pra você. Não, porra. Outra opção. O dólar aumentou bem no fechamento da fatura pós-viagem. Se fosse em Patreon, a gente... A gente ficava feliz, né? Bem, partindo do pressuposto que eu não viajo pra fora do país, caguei pro valor do dólar, né? É, no Paraguai eu compro com Guarani, caguei. Que mentira! Guarani, Guarani, faz isso. Compro com rolo de fúbio, né? É, pacote... Pardo de Malboro. Malboro e Torrone, né? Não, não importa o valor do dólar. Cara, não, porque as vezes que eu fui viajar eu levei dinheiro, né? Eu não paguei no cartão pra não pagar IOF. Eu levei dinheiro de gente, não dólar, né? Chegou lá e colocou real. Não, pagar no cartão de crédito na grega é foda, cara. Não tem como. Seu iPhone está constantemente sem espaço. Gente! Não tem o iPhone. Agora a casa cai, hein? O iPhone é mais, eu acho. Também não tem o iPhone. É, eu já tive o iPhone, mas ele ficava sem espaço mesmo. Até aí você ficava bravo? Não, é a vida, né, cara? Não, eu não ficava bravo, não. Acho que eu vou repensar esse relacionamento. Eu nunca percebi o quanto o Mário é classe média só, precoitado. Eu já tive iPhone, cara. Eu já tive iPhone também. Ah, essa é a próxima opção. Vai, pode machucar algumas pessoas. Ô, o senhor não respondeu. Desculpa. Você tá me preterindo. Perdão, desculpa, eu tô muito apressado. Você tá querendo cagar, né? Tá com vontade de fazer cocô. Você ficava bravo. Tá com vontade de fazer cocô. O iPhone tava sem espaço. Não, era de 8GB e foda-se. Deu por gasto. Foi que foi. Próxima opção. Você não respondeu. Eu não tive iPhone. Eu levo o preço. Tem um celular com 258 MB de espaço. Eu comprei pensando em ficar chateado, né? Eu comprei pra me decepcionar. Não, eu até podia ficar meio bolado, assim, com 16GB. Ah, olha aí. Você olha o valor do 64GB e aí você fala, foda-se. É claro, porque não tem o 32GB no meio do caminho. Não, tá, você olha o de 32GB e fala, foda-se. Vou ter que ficar com 16GB. O Marcos, ele fica... Ele não assume as coisas. Não, mas a casa cai, né? É que vem, vem o passado e às vezes dói, né? Às vezes, às vezes, a verdade vem que vem, né? É, vai tomar no cu. Lamentou muito o fim da Cossack Naif. Lamentei. A editora, Cossack Naif. Ah, pode crer. E aí, fiquei bem triste. Quando a Amazon falou que ia queimar os estoques dos livros que não tinham sido vendidos ainda, eu quase falei. Eu, eu, eu... Falei, manda aqui pra casa que o Cristiano encaderna, filho da puta! Mas daí eles... Imagina, seria louco, né? Você falou assim mesmo. Mandou um tweet, né? Você ligou lá e falou... Nossa! O Cristiano encaderna pra mim. O que tem caderno isso aí? Tu faz uma força-tarefa aí. A Amazon falou que vai vender até o final tudo que tinha sido impresso na época. Queimando tudo até a última ponta. Se o gerente tá maluco. Até a última ponta da... Nossa, eu lamentei pra caralho. Eu tinha muita saudade... Tenho muita saudade daquelas promoções de relâmpago de 50% que eles faziam, sabe? Nossa, eu ia na livraria e comprava igual... Sabe? Dá dois desse! Dois daquele! Três desse ali! Eu lamentei, mas eu não tenho nada da Cossack Naif, que é tudo muito caro. Também não tenho nada. Eu não lamentei porque eu não fui alfabetizado. Algum lado da história, eu sou o Pellar. Ele, como designer, não foi alfabetizado. Por isso que eu não sei forma, porra. Eu tô lendo. Só que eu... Tá pior que eu, mano. Vai se fuder. Sou designer. Tem figura? Tem figura? Eu não fiquei tão bolado, não. Mas fiquei boladinho, não boladão. Igual a Tamires. Será? Eu fiquei chateado. A Tamires ficou desgraçada. Tem um livro chamado... Outono na Idade Média. Outono na Idade Média. Não comprei até hoje. Porra, é bonito, gente. É um livro de história medieval, foda. Mas eu não comprei até hoje, porque tá R$129,00 na Amazon. Ainda tem. Se a gente achar em PDF, eu em caderno. Não, eu tenho, mas é que eu queria ele. Ele é todo colorido. Tem impressão de vários quadros medievais. Entendi. É fodão o livro. Não sabe como descartar corretamente as cápsulas da sua Nespresso. Não tem Nespresso. Caralho, vai tomar no cu. Só isso que eu tenho pra dizer. Acho que ninguém tem, né? Mário, você tem Nespresso? Eu tenho uma máquina de expresso, mas ele não é da Nespresso. É o Três Coração Preço. Não tem cápsulas. Não tem cápsulas. Eu só prensso ali o café, o pó que eu compro. Ah, mas é prensado ou é prensado? O café especial para expresso. Aonde? No mercado municipal, né? Mas você compra prensado? Não, não. Eu prensso em casa mesmo. Não, é o tradicional mesmo. Entendi. Piada com cachorro-queijo. Eu tava falando de maconha. A gente tava no cachorro-queijo. Sua cabeleireira mudou de salão. Você fica chateada? Nossa. Eu ficaria chateada se a Mara fosse embora e não me avisasse. Grande Mara. Não, a Letícia vai cortar o cabelo na minha casa. Né? É verdade. A moça lá vai cortar lá em casa. E se a Letícia mudasse para um salão e falasse que não ia mais na sua casa? Não, jamais. Ela é super bicho grilo. Ela jamais vai trabalhar no salão. Ela é minha amiga. Você cortou duas vezes o cabelo com ela? Não, não. E se abrisse um salão em cima da mandala da feitoria? Não, supondo. Supondo. Não, deixa eu falar. A pergunta é, se ela te traísse? Ah, não. Vou trocar de salão. Desgraçada. Você ficaria chateada? Eu só atendo no Princess Hair do Shopping Curitiba. Não, gente. Liberdade para as pessoas trabalhando onde elas estão. Liberdade para dentro da cabeça, mano. Porra, só os maluco entende, velho. Mário. Quem corta o meu cabelo é a Eva. Então... Se a Eva falasse, não vou mais ficar dessa cara. Se ela me traísse, eu ia ficar bem chateado. Mas a última coisa que eu ia lembrar é do cabelo. Mas eu... Eu ia falar, puta, a Eva me traiu. Quem que vai cortar meu cabelo agora? Assim como a Eva, a Letícia também corta o cabelo lá em casa. Lá em casa, né? Eu ficaria triste ser a minha cabeleireira do Belas Hair. Belas Hair. Não é? É Belas Hair. Não, não é. Eu acho que é. Eu não sei. O Jonathan corta o cabelo desde criança, no mesmo lugar. É o quarto. Eu fiquei triste quando o santo morreu, que era o cara que cortava aqui. Se é a Marinês que corta o meu cabelo. Marinês é um nome bacana, né? Estamos de cabeleireira, né? Você que ouve o programa, te chamam Marinês. Belas Hair, na verdade, é o nome. Eu fiquei chateado quando o barbeiro que eu cortava o cabelo, ele mudou. Era a barbearia vintage? Não, era o Neno. É, o Mário é foda, o Mário é foda. Ele responde... O Mário eu vou deixar por último, porque... É, eu vou deixar de samba na vida. Então, eu não... Porque eu fiquei triste quando o santo morreu, mas... Daí não tem muito o que fazer, né? O raios... O santo... Ela não foi mais a mesma. É, não. O santo era o cabeleireiro. Cabeleireiro na frente do quartel ali, só sabia cortar um tipo de cabelo. Mas é pro militar, né? Vamos desacelerar os prolixos, que tem bastante agora aqui. A bateria já tá acabando do gravador aqui. Caiu no golpe do prato barato bebida cara. Não sei. Puta merda, Jacque. O prato de comida era barato. Não foi uma vez! Pedir a bebida era o dobro do preço. Não. E não foi uma vez. Tá, Mário e Cristiano sim, Eva sim. Sim. Cair não foi pouco, cara. Pô, tamo... Eu e o Mário, nós devíamos ser irmãos gêmeos, cara. Troxa junto. Idiota igual, cara. Só as cagadas, as coisas boas. Copo de limonada, 4 reais. Limonada suíça, 4 conto. É água com limão, aquela merda. Meu Deus do céu. Não, 6,75 o almoço e 4 reais o copo. Vai tomar no cu, cara. E o Mário tem que cortar no meio aí. São de carne. O Mário tem que tomar um cocôzinho ali, de cabrito. Eu não faço de cabrito. Saudades pichas. A gente vai almoçar lá, a gente almoça, daí a gente olha. Quer beber alguma coisa? Não. As coisas veiço grudando assim. Que ela bota um quilo de farofa no prato. Se afogou ali, ia tomar água pra ele. Deixa eu tomar a tia secada no macarrão. Que próxima pergunta. Você pediu suco sem açúcar e veio adoçado. Já. Já. Pra caralho, várias vezes. Não, não me importa. Não, a pergunta não é se você se importa. Se aconteceu. Aí daqui dois minutos você vai... Ai, acho que sim. Fiquei bem puto aquela vez. Uma vez. Falaram que meu café era sem açúcar. Uma vez. Mesmo com açúcar? Uma vez. Igual aquele suco posta que você fez antes. Igual aquele suco posta que você fez lá no meu. Não, se eu vier com açúcar, eu já veio. Já veio. Mas se eu pedir sem açúcar... Você se importa ou não? Não, não me importa. Então tá bom. Não vai mudar de resposta. É. Eu vou fazer igual a saúde. Isso aí, é. Eu já veio e eu falei, mano, vem com açúcar essa merda. Eu virei e eu falei, bebe isso aqui. Bebe isso aqui. Ele bebeu e eu falei, tem açúcar? Não tem? Eu pedi com açúcar ou sem? Daí jogou na cara dele. Que babaca. Aí ele falou, a gente enjou dentro do teu copo. Agora tem tal. Ele esmagou a coisa com o pinto. Qual é a sua pergunta? Vai vir o quê? Você odeia... Agora... Espera um pouco, para. Tá descendo o nível de barco. Tava bem legal no começo, agora já tá esmagando o limão com o pinto. Você que tá fazendo isso. Você que tá esmagando o limão com o pinto. Imagina, cara, como é que ficou depois. Essa da pinta ficou bem cara mesmo, né? Fazer uma caipira com o pinto. Você olha no montanha lá, daí veio um suco esmagado com o pinto. Chegou... A gente vai ficar pensando em uma limonada. Imaginando... Uma limonada suíça é o pinto suíço. Próxima pergunta. Você odeia aquela garrafa de água que amassa? Odeia? É uma garrafa de plástico? Eu não sei. Realmente... Foda isso, né? Isso aqui é. Odeio pra caralho, meu. Você pega aquela garrafa e você encosta nela... Ela é feita de papel, cara. Eu odeio essa garrafa de papel. Eu acho que mais do que odiar a garrafa de papel, eu odeio comprar água. Porque a água tem na torneira. Ah, vai. É mesmo? Foi ao cinema e só tinha filme dublado. Eu odeio. Ah, vocês são classe média pra caralho. Eu odeio também. Eu entro e me divirto e dou risada. Eu odeio tanto quanto quando só tem 3D. Eu entro, dou risada e... Puxo assunto e me guita do lado. É que você só viu assim filme nacional, né? Comédia nacional. É, exatamente. Valoriza a indústria nacional. Outra pergunta. Você já perdeu um voo por cinco minutos? Não. Não. Se eu tivesse perdido, eu tinha ficado na Inglaterra deportada, né? Tava lá. Vale pra ônibus? Ah, eu acho que é voo, porque é mais classe média. É, não, não. Então, não. O Mário já? Já, já perdi um voo. Já, já perdi um voo. Que recife. Não, cara. Voo, não. Já perdi o ônibus interestadual. Você não tá respondendo. Nunca perdi voo. O Jonathan... Ele paga de participar, já. Sim, ele não tá brincando. Eu tô... Eu sou o pastor, né? Ele tá só guiando. Ele é o gerente do banco imobiliário, tá ligado? Você já perdeu mais de um voo, talvez, por bem mais que cinco minutos. Não. Não perdi nenhum voo. Não. Não. Não, mas eu só perdi um. Foi um. Não. Só uma vez. Pobre não perde voo, mano. Pobre tem que ficar ligeiro. Porra, é tipo a programação do ano, né? Exatamente, mano. Eu nunca tô pronta pra nada. Você não vai viajar de amigo. Porra, vai tomando o cu, né, cara? É igual eu perdi em casamento, tá ligado? Não, eu paguei caro pra caralho nessa passagem. Não vou ficar me enrolando. Esse é o ponto. Toda hora o Bluetooth do seu rádio despareia do seu celular. Não, é bem boa a caixinha lá. É. Ah. Não. Não. Acontece às vezes, mas eu não fico puto, né? É, acontece, mas eu não fico chateado. Tá. Coisas da vida, né? Eu também não, porque a caixinha do Felipe funciona muito bom e da Débora. Eles deram pra gente. A sua academia não abre aos domingos. Não. Mas não me importo, descansem. Descansem, exatamente. Eu gostaria, o Mário tá pensando. Não, o Mário tá matutando ali. Eu já tô, já tô marcando. Não, eu não tenho, eu não faço academia. A sua cara, pelo que eu conheço, já vai dar. Não, seria muito bom se abrissem no domingo. Então a resposta é sim, você fica putinho. Você, Cristiano, usa a sua academia. Não, eu não faço academia, eu faço exercício no parque. Só que eu acho que seria bom, mas não abre, ok. A resposta é putaço, coloca aí. Ficou desgraçado na minha cabeça. Tá pensando em comprar um smartwatch? Não. Não. Mário, você... Nem por um canavial de rola. Smartwatch é uma coisa desnecessária. Que eu acho... Eu tenho essa pulseirinha aqui, que eu já acho que resolve a fita. É, igual. E que nós somos irmãos gêmeos. Mas, porra, pagar 3 milhas numa... Pra aparecer, nossa... Pra ficar com aquele quadradão no braço, igual um retardado. Nossa, a propaganda te ligou. O banco cacique quer negociar sua dívida. Exatamente, vai aparecer. Seus créditos precisam ter 7 dias. Não, vai receber aquelas mensagens do Bradesco, tá ligado? Envie seus dados do seu cartão de crédito agora, pra renovar o seu cartão. Exatamente. Então você, compraria ou não? Não. Então, próxima pergunta. Vai lá. Tem certeza que não é pergunta? Uma vez você se confundiu e começou a pensar em inglês? Não. Nossa, mano. Ai, que babaca. Eu não sei. Eu me confundi achando que eu tava pensando. Eu achei que eu tava pensando, mas não. Tava normal. Não. Cara, já. Pensar em inglês? Já. Não, eu já respondi... Vou marcar. Eu já respondi em japonês quando alguém me perguntou em inglês. Eu já sonhei em inglês. Ai, que babaca que você é. Mas eu não sei se eu tava falando de verdade, né? No sonho. Não, mas no sonho você tava falando, né? Mas eu não sei se era em inglês ou inglês. Porra, no sonho eu sei andar de bicicleta também. Eu não sei se era em inglês. Não sei se era em inglês. Aquela primeira lá, seu sonho, andar de bicicleta. Ah, é verdade. Eu já respondi em japonês quando um gringo veio falar comigo. Mas acho que não se aplica, né? É, eu já respondi em português quando um gringo veio falar comigo. Eu também não. Eu também. Geralmente. Eu não sei nem se eu penso em algum idioma, né? Eu penso em desenho, né? Eu penso em figura. Exato. Próxima. Ficou mais abalado que o normal com o fim de Breaking Bad. Não, nem terminei a série. Mais abalado que o normal? Qual que é o normal de ficar abalado? Claro, e você ficou abalado? Cara, eu não sei. Você que me diz, Jonathan. Você estava abalado segurando a minha mão. A gente vai ser junto no último episódio de Breaking Bad. Eu acho que a gente não ficou abalado. Foi, tipo, legal. Mas a gente não ficou... Porra, acabou. Que merda. O que eu vou fazer agora? Não, foi um termo de um relacionamento legal. Assim, cada um foi pro seu campo. Chegou o momento, né? Chegou o amigo. Numa boa. Inclusive, quem viu junto com a gente foi o final do Marcos Paulo, que Deus o tenha. Que Deus o tenha num lugar melhor que a gente, né? Eu também não fiquei puto, não. Eu achei uma boa série, terminou legal. A galera ficou, ah, acabou a melhor série de todos os tempos e agora eu não... Mas Lost? Ainda que seja a melhor série... Era a pergunta, né? Mas alguém ficou... Mas eu fiquei mais abalado que o normal quando acabou o Lost. Mas não é essa a pergunta, né? Já postou nas redes sociais qualquer coisa sobre a Maluma Galhães? Não, caguei pra ela. Sobre a Maluma Galhães, aquela menina que... Nossa, velho. A namorada do Camelo? Eu vou ter postado porque eu acho um absurdo ela ter, né? Começado a namorar com o cara que ela tinha 16 anos e ele tinha quase 40. Então, provavelmente... É, o problema não era ela, né? Não, então, mas... O problema é sobre... É o caso de pedofilia que aquele filho de uma puta... Não, mas ela estava envolvida, né? Então eu provavelmente já pensei com ela. Ela é a vítima, no caso. É, vi Mário, não, né? Não, porque eu não gosto de promover esse tipo de... É, não sei, eu não... Talvez... Talvez eu possa ter postado alguma música dela em algum momento da vida, mas não me recordo. Então, posso marcar. Pode marcar não, pelo amor de Deus. Eu não postei porque na época que eu ouvi a entrevista dela com essa idade na Jovem Punk, eu falei, nossa, existe uma pessoa completamente idiota. Eu não tinha Twitter pra twittar, senão eu teria twittado na época, mas eu lembro que eu vi e falei, caralho, eu acho que eu penso em inglês, sabe? Porque era muito horrível. Eu acho que eu penso em inglês. Próxima alternativa. Uma vez, The Dog Days Are Over e você teve que sair correndo do banheiro da balada. Foda-se, eu não entendi. Essa coisa é muito hipster pra mim. The Dog Days Are Over é uma música da... Enfim. Eu não sei o que que é. Então, o Mário é assim. Lawrence and the Machine. Eu não sei nem o que que era. Você fez isso? Não. Fez o quê? Tipo, saiu correndo do banheiro porque tocou essa música. Nossa, irmão. Ah, não, eu já fiz isso com música do molejo. Aí sim. Tem molejo aí? É que não é classe média daí, né? Quando eu vi passar o Gol BX tocando o molejo, aí talvez... Passou o Voyage, né? Eu lá no Brasilidades, tava fazendo o meio do xixi e começou a tocar o molejão. Eu, eita, pega, saí do meio do xixi e saí correndo pra dançar o molejão. Nossa, que fase foi essa, meu irmão? Sair no meio do xixi, tudo pingado, se enxugando pela metade. Nem chacoalhou. Nem chacoalhou. O Cristiano respondeu? É... Porra, claro que não. Porra, também não sei o que é isso. Cara, a gente não vai em balada, né, cara? É, a gente é. Eu tenho dignidade, né? Esperando até novembro para comprar algo na Black Friday. Sempre, todo ano. Não, Black Fraud tô fora. Não. Cara, eu nunca comprei nada na Black Fraud. É tudo pela metade do dobro, cara. Mas agora eu tô esperando. Eu comprei dois livros, uma vez, mas eu não fico esperando. Eu tô esperando pra comprar um tênis de crossfit. Eu espero porque o Black Friday da Ultimato, esse ano, deve dar 50% de desconto. Mas o Black Friday nem é aniversário daí. Sim, mas o próximo, então, existem coisas. Então, Ultimato, se quiser... E a gente já comprou... Já dá uma agilizada? A gente comprou, acho, 13, né, ano passado. Porra, compraram uma caralhada de livros. Eu lembro das fotos. O Lino deu, tipo, 100 reais, cento e pouco, né? É, do Submarino, aquela vez, né? É, é verdade. Ali, eu te mato. Podia estar patrocinando. Eu espero, sim. Não é delivery se você precisa descer para pegar. Ai, que babaca. Caralho. Eu acho isso. Puta que me... Eu leio isso. Se alguém fala um troço desse na minha frente, eu... Não, eu não sei o que eu faço. Tomar no meio do cu, né, cara? Eu puxo a faca e mato a pessoa. Não, eu não mato porque eu sou da paz, né? Eu sou bem agressivo, né? Você não viu nada, bro. Delivery é quando chega na porta do prédio. É, delivery. Não, porra, se eu... Delivery, se eu precisar dar uma quadra, vem a delivery pra mim. Não tinha vaga no Pilates no horário que você podia. Não faço Pilates. Alguém faz Pilates. Ah, eu fico... Ponce o Pilates, né? Aquele que lavou a mão. Eu que peço Pilates de hora em hora. Como assim sua segunda, quarta e sexta, numa hora específica? Tomar no cu, Pilates, você quer todo dia. Essa é a Eva que a Globo não mostra. E se não tivesse vaga no CrossFit, o que você ia fazer? Daí a casa ia cair, né, cara? Ia virar aquele pneu pra cima do professor. Eu não sei se você tá sendo irônico ou você tá respondendo. Não, eu tô respondendo sério. Ah, tá. Eu tô fazendo um tempão sem fazer Pilates porque não tem no horário que eu preciso. Porque aquela desgraçada... Que não quer trabalhar. Eu vou querer fazer Pilates mesmo. Você. Não. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês queriam fazer Pilates mesmo? A Eva queria eu não. Porque lá na Copel tem na hora do almoço lá dentro. Sério? É, mas eu não fico puto não. Sei lá, eu não faço. Eu não fiz Pilates, nunca fiz. É, a última. Começou a falar top ironicamente e não consegue mais parar. Não. Não. Eu falo top de bola. Mas é... Eu acho que você der. Não, eu não peguei essas gírias. Eu falo coquetel molotope. Top? Top não, essa eu não peguei. Eu não falo top. Então vamos ver o resultado do Matamires. Você marcou 10 de 36 nessa lista. Você é levemente classe média só. Levemente classe média. Você é privilegiado e pode ser que sinta um pouco ocupado por isso. Mas é só andar de metrô em um país de primeiro mundo que passa. Que bosta. Eva, vamos ver o resultado. Você marcou 6 de 36 nessa lista. Você definitivamente não sofre com problemas de classe média. Talvez você seja pobre ou muito rico. Vida que segue cada um com suas barras. Exatamente. Ela é muito rica, tenho certeza que não, então... É só colona mesmo. Colonache, você marcou 15 de 36 nessa lista. Dá a mesma resposta da Tamires. É só andar de metrô que passa. Ah, tá. Não, Tamires marcou menos. Cristiano Machado, que eu quero ser amigo da ela. Cristiano, marcou 10 de 36. Ah, vai tomando o cu. Olha aí, Cristiano. Pouco classe média só. Nossa, que bosta. Igual o Cristiano. Como eu fiquei feliz, que eu sou a pessoa mais pobre. E o Jonathan. Eu marquei 6 de 36. Tamo no lixão, Ju. Tamo no cachimba. E o pior que a foto é a foto da atriz ruim lá. Ex-mulher ou mulher do... Mocotó. É o cabeção. Não, então eu não sei. É uma mulher deitada no lixão, a nossa descrição. É uma atriz genérica deitada no cachimba. Então é isso, né? Próximo teste. O que a gente aprendeu? O que aprendemos? Alguns são classe média e outros não. Exatamente. Alguns são classe média que sobe e outros não. Mas olha o equilíbrio. Exato, exato. Eu teria que ver o resultado da Letícia. Se a Letícia for lixão, porque daí temos casais equilibrados. Exatamente. Olha só. Próximo teste, que vai ser da Eva. A Letícia for lixão, porque nós sobrou a outra cara. A sua Eva não fez ainda o teste. Número 4, que é 18 questões polêmicas sobre como você come. E caiu a Eva na roleta. Eu rodei a roleta e caiu na Eva, porque o nosso Deus é justo. Tá falando, é isso mesmo. Vocês estão correndo. Nossa, questões polêmicas sobre o que eu come. Vamos lá. Sobre como você come. Só come merda. Era engraçado. Eu posso levantar a cartinha do coletivo? É que a gente temor demais pra fazer esse daí, já não tem. Cartinha do coletivo. Malditos petralhas roubaram a cartinha do coletivo. Eu posso sujeitar algumas pessoas. Só pode ser as opções que não for ainda. Vamos lá, Eva. Seriedade aqui. Seriedade com o ouvinte. Responsabilidade. Exatamente. Jornalismo verdade. Por onde você começa a comer a coxinha? Puta que a hora começou a polêmica. Pela pontinha ou pela bunda? Pela bunda. Caralho, sério, Eva? Sordo, gente. Coxinha. Sordo. Você pega a coxinha. Sempre come pela bunda. Não, come não, gente. A Eva faz 28% dos brasileiros que comem pela bunda. É porque daí você tira o teste de você fingir e fala a porcentagem que você vai responder. Não, 72% são as pessoas normais. O resto é a pessoa que tá... Cara, meu nariz é muito grande. Qual é o formato? A tomada no teu colho, meu nariz, garota. Qual é o formato da sua mão também? É uma boa pergunta, né? Qual é o formato da sua mão? Ela tá segurando um triângulo? Ou é buscar uma bundinha? Eu tenho um formato italiano aqui. Por que vai entrar com o seu nariz? Olha o meu nariz, Eva. Vai se fuder. Sai daqui, garota. Eu vou tentar comer um negócio e enfio minha nariz. Meu nariz não é coxinha. Você é uma vergonha, Eva. É isso que você é. Sai daqui, sua. Próxima. Só polêmica. Essa pergunta é da Eva, mas, né, pessoal, tem alguém que a gente vai citar aqui que vocês vão entender que pode responder. É sobre azeitona. Você come pizza com a mão? Sim, de preferência. B, nunca? Sim, de preferência. E, Mário, você, Mário? Quando tem visita em casa. Quando eu tenho que lavar a louça... Olha que filho da puta. É sempre um guardanapo, né? Tira gravação em prato, né? Quando é na casa dos outros, porra, prato, garfo. Uso três pratos diferentes. Esse... Não tem nem vergonha. É que agora que é só ele que lava a louça lá em casa, daí ele começou a repensar isso. Parece que o jogo virou, né? Quando a mãe lavava a louça era fácil, né? É. Como você come a banana? Fico segurando a pontinha com a casca até o fim, descasco por completo e seguro direto na banana. Gente, agora é uma questão polêmica. Eu faço metade a metade. Caralho. Você tira a metade e tem racha da mão. Tipo o chupão zero. Ela fica agachada do chão. Mas isso... Ela caga na mão e joga lá no malho. É isso. Nossa, já tomei várias cagadas na cara, cara. Chego em casa e ela chega e joga no cocô em mim. Quem nunca... Quem nunca dava de boa? Eu já vi. Bem peão, sabe? De quebra assim. Eu já vi. A Eva tacando o perno. Não, não, não é isso. O dia que o Jonathan foi jantar lá em casa, ele presenciou a cena. A Eva agachada, pelada. Eu só vi o que ela caga. Eu sei que ela falou, achei que era o baile. Ela falou... Eva, como você come a banana, Eva? Visualize uma banana. Estou imaginando. Quer desenhar no quadro? Você descasca a banana, só que assim, eu não acabo de descascar a banana inteira, daí eu como um pedaço dela. Até chegar no limite da casca. Ainda mesmo, chega na metade. Daí quando chega na metade da banana, eu tiro toda a casca, jogo a casca na linha, eu te pego a banana na mão e acabo de comer a banana. Então, escolhe uma das duas. Eu acho que ela fica segurando a casca até o fim. Eu acho que tem a opção, não se aplica? Não, vai para o próximo, mas daí ela não sabe comer a banana. A Eva não sabe comer a banana. Agachada, pelada, cagada. Você come a bordinha da pizza? Não. Sim, é parte da pizza ou depende do que tem nela? Depende do que tem nela. Ó, se a mãe estiver junto, né? Minha mãe fala assim, é na África. Eu como porque eu sinto esse peso da consciência de faz parte. É um pãozinho. É um pãozinho, né? É um pãozinho. Eu não faço tanto que isso não. Você faz parte de 22% da população. Depende da próxima pizza, né, cara? Se tiver mais pizza deliciosa, eu não como a casca. A borda. A casca é outra pergunta. É, a borda. Porque daí, pô, a próxima, cara... Tem que guardar uns passinhos. Tem que guardar uns passinhos, né? Sim, tem isso também, né? É uma questão de logística aí, né? É, e também se a pizza tá boa ou não. Um Tetris no estômago. Exatamente. Como você come o sorvete de casquinha? Primeiro como o sorvete até o fim e por último a casquinha. Ou vou comendo a casquinha junto com o sorvete? Eu vou comendo a casquinha junto com o sorvete. Senão, você não perdia meu respeito integralmente. Eu como primeiro e depois... Você come a casquinha pura depois, no final? Não, fica dentro. Fica o resto do sorvete dentro. Ah, mas bem pouquinho. Não, não é por aí que você come assim, sorvete? Olha aí, ó. Ó a polêmica aqui. Olha, ela olhou com uma cara... Uma cara de... Acabou. Acabou, tá tudo acabado. Foi só que eu nunca vi mesmo. Foi tipo, foda-se. Ninguém se importa. É porque, assim, eu tô... O sorvete tá chegando no limite da casquinha. O meu, o João já terminou de comer o dedo. Sei como é. Daí... Toda barba cagada do sorvete. Já tá no banheiro com a cara aí. Daí eu nunca dei o tempo de conversar a atenção. Como você come o Danoninho? Com colherzinha ou sem colherzinha? Só na imaginação. Eu como o frimezinha. Eu lembo. Eu como quando a Luaninha não aguenta comer os dedos. Deixa pra mim. Nossa. O terra novinha, né? Não, com colher, claro. Como é que você mais vai comer? Pode ser. Tem gente que aperta ou pode... Que chupa, né? Que põe da boca. Eles apertam. Fica treinando pra dar beijo, né? Estamos gelados. Come por sucção, né? Come por sucção. É que ele... O Mário, ele treinava beijando a boca, né? Quando tá no dia. Em vez de colocar o gelo... Mas é que nem aquela gelatina em copinho de café, tá ligado? Sim, ele também treinava. É por sucção, né? Não, a maioria come com colherzinha. Sim, claro. Você corta o macarrão? Nunca. Isso é heresia. Puta, que pergunta, hein? Ou só um pouco para dar uma facilitada? Ai, gente. Acho que depende, né? A coluna corta o macarrão. Corta o macarrão, é claro. Corta o macarrão e toma vinho gelado. Colonagem, colonagem na veia. Todo mundo, todo mundo. Na verdade, assim, antes de comer, antes de pôr na boca, ela faz aquele clac, 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 clac. E corta tudo. Corta no sentido da gira e corta no outro. Eu faço isso só com o pio de 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 pio. Tem um brother que trabalha comigo, cara, que ele corta toda a carne dele antes de comer e daí ele mistura toda a comida. Não, puta que coisa. Ele faz um risotão. Ele faz uma carne muito e mistura. Às vezes a gente vai almoçar junto e ele corta toda a carne. Ele fala que, cara, eu tô comendo. Mistura lá dentro, né? Ele pede uma colher e fica maçã. É, só falta botar um pouco de água morna em cima. Bota no liquidificador, ele vira o prato no liquidificador, bate e toma com canudinho. Você separa a gordura da picanha, sempre, jamais, seria um absurdo. Tira um pouco e coma um pouco. Alguém faz isso? Não, não sei se eu separo. Claro que não, Eva. Não separa, não. Você come tudo. Você separa? Pra quê? Você não come gordurinha. Você separa a gordura do bacon, Eva. Aproveita disso, né? Porque daí às vezes vai daqui. Eu como a gordura que eu tô comendo de cheiro. Eu tiro toda a carne. Isso é pra equilibrar o negócio do sorvete lá. Toda a carne, entendeu? Eu não como gordurinha nenhuma. Ah, para com isso. Como disse o Mário, eu tiro gordura da picanha. É por isso que vocês são magras e eu sou brotossauro. Não, não, não. Não como gordura, não. É por isso que a gente é feliz, Cristiano. Estou aqui sorrindo. Eu até mereço. É, você acha que é feliz. O dia que você comer a carne da picanha, vai parecer que você cheirou cocaína. É isso que vai acontecer. Como você prefere sua carne? Mal passada ao ponto ou bem passada? A minha carne, eu prefiro assim. Crua? Crua. Bem sacada, bem sacada. Ela foi o xiste, foi o xiste. Ai, é o ponto. É essa opção. É essa opção. É, que pergunta inútil. Seca. Você come o ovo com gema mole? Claro, uma delícia. Eca, Deus me livre. Ah, gema tem que ser mole. Ah, uma delícia. Soft eggs, né? Delicinha. Eu acho, eu acho delicinha. Você prefere gema dura? Nem venha. Hoje eu perguntei pra você. Ontem, eu tava fritando. Não, a pergunta não é o que você prefere. A pergunta não é o que você prefere. Sim ou não. Ah, tá. Eu perguntei. Você quer gema mole ou dura? Ah, dura. Você tira a casca do pão de forma? Sim, não ou algumas vezes? Não. Eu não sou culpada pela fome no mundo. Tá, bateu o peso da borda. Às vezes eu tiro e me sinto Walter White fazendo isso. Tá bom. Ou o seu pai. É, isso que eu ia falar. Que é tipo um Walter White. O que você faz com as fatias que são as tampinhas do pão de forma? Porra. Como é? Puta merda. Joga fora, desculpa. Como é? Mano, é ela que tem que responder. Calma. Mas é claro que eu como. O Jona tá fora da tempinha. É bundinha. É que a Lita adora bundinha. É que são duas bundas, né, na verdade. Tipo uma minhoca, né? É. Eu faço um... Eu faço umas bundinhas do pão. Geralmente eu pego o pão, eu pego as duas bundinhas e faço um sanduíche de bunda. Eu não gosto da bundinha. Eu corto... Ah, às vezes quando tá chegando o final do pão, ele corta a outra bunda e depois deixar o meinho do pão pra mim. Olha só. Isso não ensina o Nicô de casais. É essas paradas que a gente... Casamento e dedicação, né, cara? É que comer a bundinha do pão também, gente. Não, e você sabe que a bundinha tradicionalmente é pra ter sogra boa, né? É pra o quê? Ter sogra boa. Minha mãe falava que quando você come a última parte ou a primeira, é pra ter sogra boa. Ah, que lindo. Então é por isso. Isso explica muita coisa. Minha sogra é a melhor sogra do mundo. Realmente. Nossa, é minha pior. Mentira, não. Não, não é. Tá no meio do caminho. Continuando no ramo dos pães, você tira o miolo do pão francês? Não, nunca. Só se for pra caber mais coisa dentro. Só é? Não? É, depende do quanto de recheio. Mas eu como alguma soca. Ah, eu tiro e faço a manteiga. Depende da vontade, você tira e come antes. É, eu conto aqui. Quando você tá preparando, você vai comendo. Cara, ninguém aqui na tua casa, todo mundo tira a manteiga. Puxa, ele bicho. Sai daqui, filho da puta. Sai daqui. Sai daqui, playboy. Sai daqui, playboy, filho da puta. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Tem o miolinho na mesa. A sarinha tira, a sarinha tira. Não, mas eu geralmente eu tiro quando é pra colocar alguma coisa dentro. Tem uma época que você alimentou uma família aqui do condomínio, só comeu. Só comeu. Não, eu tinha uma época que eu saia comendo. Pegava a da Letícia, a da Sarah. Tá, próxima. Eu acho um absurdo quem faz isso, gente. Ah, falou a pessoa que come a coxinha. Ah, mas eu como, pelo menos. Eu não tiro a coxinha da coxinha pra não comer. Quanto é a tua moral pra falar, sai daqui, garota. Próxima pergunta. Você come a batata frita antes do hambúrguer? Sim, pois elas são a entrada. Claro que não, é pra comer junto. Sim, pois elas vêm primeiro. Não, elas vêm junto. Não, mas eu como. Então, eu vou dar um conflito. Às vezes eu faço uma coisa, às vezes eu faço outra coisa. É, eu também não tenho uma doutrina. Tira, cara. A Eva sempre come junto, cara. Vai misturando. Eu quase dar uma mordida, eu come uma batata. É porque, assim, ó. Se eu deixar pra comer junto, eu não vou comer a batata no final. Porque se sobrar batata, eu vou ficar tipo, ah, sobrou. Mas se sobrar hambúrguer, eu vou comer até o final. Ah, então tem um dilema aí, né? Eu vou comer até o final qualquer coisa. Vocês é que não foram ainda comer a batata da fábrica gourmet. Gente, sério. Eu fecho o olho e eu lembro daquela batata. Porque ela é perfeita, ela é crocantíssima por fora e por dentro. Ela é um purezinho. E é batata de verdade, não é batata. Garota viciada do canal. Não, sério. Aquele lugar é fantástico, gente. E é o melhor hambúrguer da cidade e a melhor batata, de verdade. Já me falaram isso. Eu quero lá, vamos lá. Vai ter link aí embaixo, se você quer. A gente tá aí procurando gente pra ir com a gente. É, vamos. Já me escalaram. Mas se pagar, eu morro. Não. Se pagar, eu pago a minha conta, né? Quem tem filho de bigode é gato. Só você tem filho aqui. Você que tem que pagar. Você come a esfirra aberta, dobrada ou aberta mesmo? Porra. A aberta, né? O próprio nome diz esfirra aberta. Não, seria um sanduíche, né? É, não é verdade. Não, se fossem duas esfirras fechadas. Mas eu não tô fazendo parte. Não sou, eu não tô respondendo esse. Como você segura o salgado? Com guardanapo ou direto na mão? Direto na mão. Direto na mão. É isso aí. É isso aí, é nóis. Toma no cu. Porque daí depende do que você vai fazer depois também. Lavar a mão. Imediatamente. Ou tipo, você tá fazendo alguma coisa usando... Tá lendo a Bíblia. Você tá lendo a Bíblia e comprou... Tá lendo a arte nacional diária. Isso. Na lanchonete missionária da igreja. Daí você pega aquela coxinha tudo errado daquele jeito que você come lá. Daí a folha de seda da Bíblia fica transparente ali, sabe? A gente pegou a gordura. Exato. Pega a tua digital inteira. Fica cebosa a Bíblia. Fica mais grossa numa ponta do que na outra. A Bíblia é minha. Como você come comida japonesa? Nunca. Não. Às vezes, né, Thay? Ah, é verdade. Agora eu aprendi a comer comida japonesa. Não comi antes. Como um japonês de vez em quando. Meu Deus do céu. Eu ia fazer uma piada. Meu Deus do céu. Eu ia fazer uma pedrinha na ponta e um elástico. Daí você só aperta ele no meio e ele fica o tempo todo. Não, tem um rashi que nem precisa da pedrinha, né? É tipo uma pinça, Thay? É, tipo uma pinça. Só que não com a sua mão. Um garfo? Eu não sabia comer. Eu aprendi a comer com rashi. Tô aprendendo, né? Eu faço uma lambança do caralho, mas eu como. E eu prefiro comer com rashi porque eu acho uma ofensa... A cultura ancestral... A cultura ancestral é você espetar a comida japonesa. Isso não se faz. Se você faz isso, sai imediatamente. E se for comer com rashi um sushi... Não, sei lá, um não sei o que de brigadeiro lá de morango. Ah, isso eu não contendo. Não, daí sim você tá ofendendo. É, não, não. Você pega um sashimi... Ai, gente, sushi frito? Califórnia. Puta merda. Eu fui esses dias num restaurante chinês e tinha sushi frito. E eu falei, que porra é essa aqui? Pro cara lá. E ele ficou... Não, não falei. Claro que não, né? Mas eu achei horrível. Mas eu comi, não é uma bosta. Ele enrolou o sushi com o pito. Mas tinha bolinho primavera de queijo e de chocolate. E detalhe, juntos. Ai, chocolate, que delícia. Eu coloquei dentro do prato, assim, pensando que era bolinho... Rolinho primavera. Daí veio aquele choque no paladar. Daí eu... Sabe quando você tá no meio daquela... Quando você acha que é maionese de batata e é de baçã. Não, mano. Quando você acha que é maionese de batata e é caramelo. Foi isso que eu senti, cara. Mas enfim. Estranho, né? Se você... Próximo. E a última é... Você já comeu hambúrguer de garfo e faca? Hambúrguer de siri? Ai... Parece um X. Um X. Eu já comi, mas eu me arrependi profundamente. Isso não se faz. É, mas pegar coxinha... Mas X lá no Rio Grande do Sul não dá pra comer com a mão, não, gente. É gigante, né? É muito gigante. Porra, é muito impressionante. Eu fiquei meio assustada. Eu pedi o de criança. Confesso que eu pedi o tamanho de criança lá em Gramado. Mas é. Teve uma vez que eu fui pro Porto Alegre e daí eu... Eu pensei assim, ah, vou comer um X que é baratinho, né? Que eu pensei, porque eu tava sem dinheiro quase, né? Ah, eu pedi um X salada. Aí, tipo, cara, o X salada era maior que a minha cabeça. E era, tipo, muito mais caro que comida normal. Sim. Aí não dava. Eu tinha que comer de garfo. Então eu já comi de garfo. Então, vamos pra rodada final. Porque essa equipe super estimulou. Qual que é o resultado desse treino? O resultado era se você tava na maioria da população ou não. Ah, e daí? Deixa eu fazer um comentário. Na maioria, você estava na maioria. Só na coxinha você estava na minoria, porque você come errado. Então, né? Eu subestimei a capacidade de ser prolixa. E aí eu falei, nossa, vai dar várias rodadas. E não deu, né? A gente vai pra segunda e última rodada completa. cuja primeira... Ah, deixa eu devolver as cartinhas pra vocês. Ah, eu nem gastei a minha. Eu nem gastei a minha. A gente devia poder usar duas vezes, tá? Não. Não pode. Deixa que... O certo é Cetra ou a tiradeira? Ou Bodog? Idade de Cristo, 33. É Bodog. Bodog. É o que... Nossa! Quem sei do que vocês estão falando. É Cetra. É Cetra. É Cetra. Foi o que eu disse. Quão lixão humano você é? Roda, Roda. Eu quero que o Mário responda. Já foi, já foi. Não, mas gira primeiro. Não, ele pode atravessar... Se fudeu, mano. Tá dormindo aí, trouxa? Lixão, tá dormindo. Lixão! Tabacas. Dormindo, lixão, otário. Lixão. Vamos provar cientificamente se você é uma pessoa horrível. Caralho. Valeu a pena chegar até aqui. Marque tudo o que você já fez ou costuma fazer. Não vale mentir. Tem a Eva. É um teste cristão. Pergunta pra Eva. É um teste cristão. Meu pai, eu tô aqui pra não ajudar a mentir. É o cara que diz nunca não se sabe. Contou um segredo depois de dizer que nunca ia contar. Porra, várias vezes. Segunda-feira na minha vida. Falou mal de alguém pelas contas. Porra, que pariu? Nossa, agora a pouco todo mundo queria saber. É, talvez. Essa mesa eu não deixei mentira. Porra, nem essa eu ganhei lá de baixo. Fez piada sobre a aparência de alguém. Caralho, eu tô coça. Todos os dias que a gente passa por uma pessoa na rua. Por uma pessoa esquisita, lembra do que a gente tá falando do marido. Pessoal, não é da gente. É verdade. Não, eu tô falando dele. Eu também tô falando dele. Eu mesmo nunca. Ou outra pessoa por um erro seu. Porra, Mara. Algumas, hein? Claro, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Sim ou não? Sim. Não ofereceu o seu assento a idosos, deficientes ou grávidas no transporte público. Fingi que tava dormindo. Fingi que tava dormindo, né? E fico pensando assim, será que ela é grávida ou se ela tá gorda? Já fez o comentário. É, já mata duas aí, né? Entrou num lugar dando cotoveladas para abrir espaço. Não, não, não. Mas não quando eu sento num lugar... Eu não sento num lugar de preferencial também. Não, não é essa a pergunta. Tá bom. Ah, qual que é a... Entrou num lugar dando cotoveladas para abrir espaço. Não. Ah, será? Não. Será? Na época que eu ia ver o furacão? Não. Tenho certeza? É, não vou falar nada sobre como você senta no sofá, né? Ô! A pessoa chega... Eu só vou mostrar as marcas do meu corpo. É, valeu. Eu já vi. Aquela vez que eu fui na casa deles, que a Eva tava pelada lá, jogando merda no Mário, ela tava cheia de uma toma na costela. Às vezes tem cinco gatos em cima do sofá. Mas isso era do chicote da gostadora. Às vezes tem cinco gatos em cima do sofá, daí eu chego espalhando todo mundo. Aí a Eva é mais uma, né? Aí vai ficar puta na cara. Porra, você espalhou os gatos, entendeu? Ah, eles voltam. Foda-se. Não. Sim. Não. Tá bom. Furou fila. Porra. Comigo já. Da onde? Leroy Merlin é a palavra. Ah, comigo também. Eu não furei fila com você. Então tá bom, mano. Vai, 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 vai ser hipócrita do caralho. Ah, Mário, você leva a sua mãe pros lugar pra você. Eu já levei minha mãe na Leroy Merlin só pra não pegar fila. Nossa, Leroy Merlin tem uma foto do Mário assim. Não sei se esse rapaz tentar furar fila. Não, não furei fila. Eu fui com a minha mãe e a idosa e ela entrou na fila de idoso. Eu falei, poxa mãe, passa todas as minhas coisas aqui também. Passa aqui esse caminhão de cascalho. Esse dia a gente tava tirando sarro que eu ouvi de novo sobre os filmaços lá. Que daí o Fiori vem, né, nos surpreende com... Esqueceu de mim. Mas daí o Mário, o Jonathan tá super divagando sobre o árvore da vida. Daí ele termina e o Mário, nossa, não entendi porra nenhuma. Deve de atenção, até atrapalhou, mas eu não entendi nada. Aí o Fiori no fundo, o Mário tá falando ainda. Aí o Fiori no fundo, você deve de atenção? Você tá uma Rita Lima? Aí o Mário fala de falar, vira pro Fiori e responde. Deveria. Aí o Mário começou a tirar sarro. Porra, se TDAH fosse preferencial, a gente podia fazer o Mário e pagar boleto de todo mundo do banco. Meu Deus do céu, que errado isso, cara. Você vê que eu ia tabir e disse, talvez sejamos lixo, Mário. Talvez sejam piores do que o Mário. Você já jogou o lixo no chão, Mário? Porra, Mário. Já, já. Eu não me orgulho disso, mas já. Entregou o dinheiro emprestado de alguém, não pagou? Já, eu sei. Eu sei. Nossa. Eu sei. Já, já peguei. Humilhou alguém só para se divertir? Putz, cara. Já. Nossa, Mário. Cara, eu já passei pela sexta série. Eu passei para a escola. Traiu alguém. Eita. Fala agora. Fala agora. Você vai dar um pouco da licença. Tem que cair o microfone da época. Já, já, já. Não, não, apenas. Ajuda também. Não, apenas. Exato. Sempre quando eu peco, eu traio Jesus Cristo. Ô, Deus poderoso. Esse crente, hein? Conversou no cinema no meio do filme? Puta merda. Lembra o Bad Bags? Eu e você? Conversar é uma coisa. Fazer comentários do tipo, puta, olha essa cena agora. Olha essa cena agora. Eu falo, beleza, mas já vi o filme. Era a segunda vez que a gente foi ver Bad Bags. Não, conversar durante... Tá, já, já. Mexeu no celular no cinema no meio do filme? Eu não sei o que faz isso. Eu começo a chutar a cadeira. Olha, Tamiris. Tem que ter WhatsApp com aquela luz. Eu não sei se alguma outra coisa a gente concorda tanto quanto essa. Mas você já mexeu ou não? Tipo, ficou ousando. Não, não. WhatsApp. Se eu vou no cinema é para assistir o filme, cara. Na época que você estava solteiro, né? Tinderzão, passando por lado. É para assistir o filme. Não? É caro o cinema, né? Tem que fazer. Sei lá, depende se for um date do Tinder, assim, né? É, pode se pegar. Parece a novinha ali. Você fala, eita, vou dizer... Não, mas se você vai estar no cinema com um date... Não, com o date do Tinder. Daí eu não fico mexendo no celular, né? Mas, não, não. Mexendo no celular no cinema, para mim, é tipo pecado, assim. É, tipo, inaceitável. Contou o spoiler de propósito? Puts, acho que não, cara. Acho que não. Spoiler, para mim, é uma coisa que... Só se foi sem querer, assim. Ah, ali é... Tipo, mas aí é sem querer. Espera, não. A Eva, outro dia, me pediu o spoiler. Eu dei. Mas ela pediu, então... É tipo assim, na filha da putagem. Não. Já fizeram isso comigo, fiquei puto. Marcos Paulo, beijão. Qual que é a próxima? Mas você levou crédito por alguma coisa que você não fez? Várias, hein, Mário? Olha, cara, me chame. Várias, hein, Mário? Cara, pô. Eu acho que não. Positivo ou negativo? Tanto faz. Tanto faz. Se é negativo, é débito, né? Não é crédito. É verdade. Bem observado. Débito ou... É débito ou crédito. Ah, não. Bota não, hein. É que você já fez bastante sim, né, cara? Bota um não aí. Eu não quero acertar o lixo. Fez alguém chorar? Porra! Pra caralho. Já, falo por mim. Ô, louco. Inclusive, no meu casamento e no dia que ele apagou as fotos do meu casamento do site dele. Porra! Aí eu chorei. Eu vou colocar de volta a ganhar agora. Fez uma criança chorar. Hoje. Falou por mim. Hoje. Eu fiz a sua criança chorar. Como que você bateu a cabeça? Eu nem vi ela. Falei, ó. Já entrou ali. Ela tava ali, daí de repente, ela começou chorando. Eu falei, mano, onde você bateu a cabeça dela? E daí alguém falou, aqui nessa quina. Essa eu vou deixar pro ouvinte responder. Mentalmente aí na sua cabeça. Fez a sua mãe chorar, Mário? Foda-se. Foda-se. Não, cara. Que isso. Que loucura. Dirigiu o bêbado. Minha mãe nunca chorou por mim. Você já dirigiu o bêbado? Mentira, já. Já chorou, assim. Eu fiz minha mãe chorar uma vez. Uma vez, Mário? É que ele lembra. Ele já tá na outra pergunta, já. Cara, uma vez... Ah, foda-se. Não, não. Por favor. Uma vez, cara, eu tava na mesa de cirurgia, cara, da apendicista. Tava quase morrendo, assim. Daí minha mãe foi me acompanhando até a sala de cirurgia. Você falou, mãe, chega perto, quero falar uma coisa. Tirou a vesícula, tirou a apendice que tinha dentro, ela abriu a apendice da vesícula. Foda-se. Cara, minha mãe tava mal pra caralho, assim, daí eu cheguei, ai, mãe, vem comigo. Daí ela, não posso, filho. Cara, quando ela me contou isso, eu chorei. Eu chorei? Porque ela, eu tava mal, eu quase morri aquela vez. Você deve ter feito coisas piores pra tua mãe. Não, claro, fiz ela chorar por outros motivos e de outras maneiras, né? Mas tá, próxima pergunta. Fica raiva, você dirigiu o bêbado já? Não, pior que não. Subornou alguém? O que é suborno? O que é suborno? Não necessariamente com dinheiro, né, no caso. Com o corpo. É uma peita, procura essa referência. O que é suborno? É uma peita. O que é um suborno? Uma peita. Já subornou alguém, Mário? Não. Isso é com o seu corpo também. Tem certeza que você não falou assim, ó, eu faço tal coisa se você fizer tal coisa pra mim. Com o corpo já me subornou. Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Ô, tá marcado aqui. Recebeu troco a mais, viu, e não devolveu? Porra, sim. Porra, Leroy e Berlim. Caralho, eu nunca vou não ser patrocinado por ele. Já, já, já deixei de devolver troco. Eu não vou não pôr com o Mário. Não, você tem que ir, porque só é só lucro. Passa na frente, ganha mais dinheiro no final. Não, eu quero continuar sendo aceita. Da onde que a gente ganha mais dinheiro no final? Você tá maluco, cara? Leroy e Berlim é uma empresa digna? Não, eu não tô dizendo isso. É que você que não é. Não é empresa que é lixão. É você que é um lixão. Ouviu um drama sem interesse só pra poder falar do seu? Porra, Mário. Seja sincero. Mário, ele olhou pra Eva, cara. Que escroto, pra caralho. Lixo, mano. Mário, você vai dormir aqui no boquerão. Nossa, Mário, lixo, mano. Sério, ele olhou pra ela com uma cara de, tipo, aguenta o seu dia de trabalho só pra poder reclamar. Mentira, cara. Olha essa cara. Mas, às vezes, a Eva começa a falar um negócio. Cara, eu tenho que me concentrar pra caralho, assim. Que o Death de Atenção tá te chamando, né? Death de Atenção, cara. Tá vendo o Fiore na orelha. O Fiore aparece. Da hora, aparece atrás da Eva um monte de Fiore com o Rivotril. A Eva começa a conversar comigo, o mundo começa a ficar colorido. Começa a surgir, tipo, um monte de arco-íris em volta. Tipo, um anjo e um demônio, assim. E os dois com a cara do Fiore, né? Só dois demônios, na verdade. Não, cara, eu me seguro. Você fica olhando, cara. Tem que ouvir até o final. Tem que ouvir até o final. Tem que ouvir até o final. Não, às vezes ele começa... Eu começo a falar e ele fica com aquela cara, assim, de... Sabe, tipo, encolhindo a palavra, assim. Porque ele quer me interromper. Engustiado é a palavra. Quero interromper, mas eu seguro, cara. Ele fica olhando pros lados, fica batendo, assim, tipo... Até a hora que ele fala... Chega! É que no começo do relacionamento isso gerou várias brigas, assim, né? Cara, daí agora... É porque eu sou muito prolixa e eu não tinha entendido o que era o déficit de atenção do Mário, né? Eu acho que é muito difícil. Aí é foda. É, 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 é foda. Marcou um amigo em foto em que só você tava bem? Não, mas foi marcado numa foto esse dia, porque eu tinha 45 anos de idade na foto, que, gente, é outro Mário. Cara, não, né? Já, já marquei. É fotógrafo, né? Não se aplica. É que, né, foda-se o amigo não tá bem, não, né? Foda-se. Você é pior do que isso. Às vezes eu não tô bem na foto e marco também, então? Postou uma foto em que seu amigo pediu pra não postar? Sim, inclusive pôs de papel de parede, né? Qual? Eu não postei. Eu não postei. Foi uma das coisas que o Mário fez que mais me deixou puta, de verdade. Roubou fotografia da Tamires, mano. Eu não postei. Entrou numa pá. Não é roubou a fotografia. Tem toda uma história. Ele foi pegar arquivos de trabalho. Foi aqui, né? Foi aqui. Pegar arquivos de trabalho no HD externo do Jonathan. Daí tinha uma pasta escrita Tamires. Ele saiu da pasta onde ele devia estar pegando os arquivos. Daí ele achou uma pasta escrita Tamires. Podia ter qualquer coisa lá dentro. Aí ele entrou nessa pasta e fuçou, porque a foto não tava a primeira coisa. E fuçou na minha pasta. Ah, tava bem na cara ali. Ele deixou a foto que era pra carteirinha da Federal, lá do mestrado. Copiou a foto pra ficar fazendo montagem com a minha foto depois. Que cuzão, né? Muito cuzão. Nossa, podia ter qualquer coisa na pasta. Ele não perguntou pra mim. Posso abrir a sua pasta aqui pra saber o que tem? Não. Nossa, foi uma das coisas que mais me deixou puta na vida que o Mário já fez. Na vida. Vai vendo, Mário. Saiba que eu briguei muito com ele por causa disso. Eu fiquei muito puta também por você. Chira. Cara, eu não me mexia. Não brigou nada. Eu também falei umas verdades. Falei, Mário. Podia ter foto deles transando, Mário. Tô procurando aqui porque ela ficou um tempão no meu Dropbox, cara. Mas não podia, pô. Essa foto. Mas não achei. Não tá aqui mais. Deletei essa foto. Comeu pra caralho e não deixou o dinheiro certo? Ah, na pergunta anterior eu só queria dizer assim que... Isso não foi um post. Eu não postei a foto. Eu guardei ela no meu coração. No Dropbox. E no seu Dropbox. Subiu na nuvem. Subiu na nuvem uma foto do seu amigo pediu para... Eu guardei para oportunamente... Postar. Quando for fazer o dossiê, Tamires, né? Já tem ali. Mas você já comeu muito em algum lugar e não deixou o dinheiro certo? Tipo, não tinha que dividir a conta, entendeu? E daí você comeu mais que tudo. Ah, tá dividindo com a galera. Deixei um pouquinho menos. No rachão? No rachid. Putz, não, cara. Não tenho certeza, não. Não, acho que não. Bebeu para caralho e não deixou o dinheiro certo. É o equivalente da comida. Puta, mano. A cara é absolutamente sim. Pegando lá nos imemoriáveis tempos, no meu tempo de vida louca. Pode ser que eu já tenha feito isso, né? Levou bebida bosta na festa do seu amigo e tomou só do bom. Porra, já fiz isso, cara. Já fiz isso, velho. Abriu o cooler e peguei lá. Emprestou alguma coisa e não devolveu? Cristiano Machado. Cristiano Machado, você tem alguma? Não, já? Não, não sou eu que sou o lixão. O lixão aqui é você, seu irmão. Não, eu já peguei. Inclusive, ele veio pegar fita preta hoje. O kimono do Filipe tá lá em casa faz dois anos, cara. E a do Filipe, ela da Lara? É, o kimono rosa, né? Não, o kimono branco. Ele me emprestou e eu usei uma, sei lá, um mês e tipo... E foda-se, tá lá. Cara, porra, não deu um dia. Tá lá, os gatos tão dormindo em cima. A barraca do teu amigo lá tá lá em casa, a gente não devolveu. Começou a ficar com uma pessoa e esqueceu os amigos? Não sei, Eva. Você que é o lixo. Você que me diga. Eu vou te falar que a Eva não foi o maior problema nesse lugar aqui. Acho que sim, acho que sim. Depois que eu comecei a namorar com a Eva, eu esqueci dos meus amigos. Pegou o crush do seu amigo? Caralho, crush é uma frase, é uma expressão. Pegou o... A paqueira? A paquera. A primeira vez que eu ouvi a palavra crush, eu fiquei pensando assim, cara, o que que é? Eu achava que era a bebida que tem lá. É, crush, né? Nossa, cara, sério, vocês são o pior que eu. Olha lá, próxima pergunta. Sim ou não? A resposta é claro que sim. Eu também, eu acho que sim. Ele deu um upgrade no café com leite, cara. Que o crush da amiga... Caralho, meu Deus. Meu Deus. Foi uma fadoca do Gordinho Botânico pro Brooklyn. Esse é o King da puta, Mário. Não, eu nem... Você é desgraçado. Não, eu que fui tomar café com ela. Mas ela que era o crush do... Não, eu que era. Ah, vai sim. Porra, o cara juntou os dinheirinhos pra levar a menina pra tomar um pingado. Juntou miolo de pão na casa. Juntou miolo de pão aqui em casa. O Mário vai lá e começou a jogar nota de 50 na cara da garota. Seis meses depois, cara. Ah, seis meses depois, o cara tava chorando aqui, cara. Falando, porra, que ela não me dá moral. O Mário falou, quer saber? Eu vou mostrar pra você como é que é. Pegou a mulher pela mão e levou pra pagar café de 30 conto lá pra ela, seu filho. Mentira, mentira. Você não vale nada, você é um lixo, mano. Pegou o ex do seu amigo ou a ex do seu amigo? Caralho, vamos mudar. Sim, sim. Vamos mudar. Bota sim, bota sim. Não, 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 não. Não, não, não. Sim, puta sim. Ele começa a ficar tipo... Pegou o namorado ou a namorada do seu amigo? Eita porra. Daí não, né? Daí já é demais. Daí eu sou lixo. Fez alguma coisa e quando deu merda foi o primeiro a falar e não fui eu. Porra, toda gravação. Cara, já. Sim, toda gravação. Não, toda gravação. Mas sim, já fiz isso. Já fiz merda e falei, opa. O que aconteceu aqui? Uma merda? O que aconteceu aqui? Disse pra alguém que o paquera não combinava com a pessoa porque estava com a intenção de pegar. Não. Ou não. Não, isso não. Ela não gosta de café. Cara! Não tinha nada a ver com essa porra aí. Não, né? Ela não gosta de café. Imita os outros só pra irritar. Porra! Imita a Tamiris só pra irritar. Eu nem sei imitar a Tamiris. Não, né? Eu só imito o Matias. Pra irritar a Tamiris. Calma, Matias! Calma, Matias! Calma! Mas não. Adoro o Matias. Eu não sei imitar os outros. Eu não tenho essa habilidade de imitar os outros. As cócegas nas pessoas? Sim. Sim. O bem que é de esconder as coisas das pessoas? Sim. Porra! O R2D2 na geladeira. Eu diria... No micro-ondas. Eu diria... É uma geladeira. Ele ficava em cima do micro-ondas e se enfiou dentro da geladeira. Porque, tipo, eu vi no outro dia. Eu acordei e olhei. Eu fiquei tipo, caralho, eu tô com sono mesmo. E aí, eu fui no dia 1º de janeiro lá em casa. E aí, eu zoou, né? A gente chegou na cadeia o negócio. No outro dia, eu tava dentro da geladeira. Pensou que ele tinha roubado? Não. Tava só na geladeira. Sim. Conta uma coisa horrível só pra assustar e depois diz que brincadeirinha. Porra! Quantas vezes! Talvez. Talvez sim. Chama os outros pelo apelido que eles odeiam? Não. Não. Não, isso eu não chamo. Tem certeza? Pensa bem, pensa bem. Dá rasteirinha nos outros. Totózinho no tornozelo. Totózinho no tornozelo. Faz questão em caps lock de fazer alguma coisa chata quando a gente pede pra não fazer. Ah, pensa o Mario. Esse teste vai do final aparecer a foto do Mario. Eu não quero mais fazer. Eu não quero terminar esse teste. Não, vai terminar. Agora vai terminar. Todos os dias eu falo, Mario, não arrasta essa pantufa no chão. A Eva, ela reclama de todo o barulho que acontece na casa. Fala, bom dia. Ai, Mario, que barulho. É pra isso que é de casa. Tem o hábito de interromper os outros? Sim. Comenta, nossa, mas você deu uma engordadinha aí. Nossa. Eu fiz isso hoje com o Leandro, cara. Mentira, eu cheguei pra ele e falei, pô, você emagreceu nele. Eu não. Eu falei, então você engordou. Não tem como ficar igual, né? Gosta de testar os limites das pessoas. Limites da paciência especial. Sempre provoca os outros. Sim. Essa é a minha vida. Sente prazer irritando os outros. Eu quero saber do chute no cu. A gente tem uma brincadeira que é, sei lá. Não, mas não foi por causa da brincadeira. É porque eu tava parada na cozinha. Eu tava, tipo, de sutiã, assim. E daí tava com um arranhado de gato gigante nas minhas costas. O Mario, ela espia álcool. É que eu tinha um spray com álcool. E eu falei, ah, vou guardar esse spray que tá aqui na sala. Daí eu passei na cozinha. A Eva tava lá fazendo um pão de sutiã. Daí eu peguei nas costas dela e... Daí ela, cara, ela ficou tão puta, cara. Meu reflexo foi viral. Meu pé não pude. É porque ela tava com um corte nas costas. Daí ardeu um pouquinho. Entendi. Daí ela... Eu não sabia do corte. Daí ela botou... Hoje eu encontrei um limite. É ali que tem que parar, né? Não espirrar álcool na fígica. Isso. Ó, como encaixa. Percebe que a pessoa tá irritada e fica com vontade de irritar mais. Cara, no começo... Agora eu já não faço mais isso. Mas no começo, quando eu descobri que a Eva tava de TPM, cara, eu ficava assim. Ah! Nossa, velho. TPM? Agora você não faz mais isso. Aí agora eu encontrei o limite. Agora hoje ele tá falando. Ah, nem meia volta. Às vezes você fala que tá de TPM e eu dou segura onda. Depois dos incontáveis chutes no cu. Chutes no cu. É que a gente tem uma brincadeira bem madura lá em casa, que é o chute no cu. O que você quer entrar pra minha turma? Porque o moleque do cenário me deu um chute no cu. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Eu vou usar isso. Soldado do pequeno me deu um chute no cu. Usou o banheiro para deficientes? Sim. Inclusive ensinei meu sobrinho a usar esse banheiro. Porra, mas alguém não usa? Eu uso. Eu uso. Porra, é o mais limpo do hospital. Sim, o maior. Mais espaçoso. Ah, como vocês são lixos humanos. Não, pai. Pelo menos eu não fico zoando a Eva. Fihando álcool na ferida dos pessoas que chegam no pronto-socorro. Não segurou a porta para as pessoas. Nossa. Não, eu seguro, eu seguro. Isso eu faço. Maltratou um garçom vendedor atendente. Não. Não. Tem certeza, mano? Pensa nisso. Não, esse eu acho que o Mário não faz. Não, não. O Mário é educadinho, né? Roubou a comida de outra pessoa na geladeira. Nossa. Já, quando eu era criança. Ah. Quando eu era criança. E aquele meu pudim lá. O que você fez com ele? Que mentira. Jogou alguém na piscina à força. Talvez eu tenha tentado. Talvez você já tenha feito isso. Deixou uma mensagem escrota no sarará. Mas aqui a gente pode fazer uma adaptação e deixou um bilhete escroto para a mamãe. O que é sarará? É um negócio dos jovens novos. Que você deixa a mensagem e daí a pessoa não sabe que é você que mandou, entendeu? É anônimo. Ah, claro que eu sei. Porque eu sou super enterrado nas novas tecnologias dos jovens. Atrapalhou o amigo para ganhar num jogo a qualquer custo. Porra. Quantas vezes, hein, Mário? Da onde, cara? Porra. Nem sabe da minha vida. Não deu esse teste, não acaba nunca, cara. Tem cara que jogando videogame eram dos que ficavam, tipo, empurrando. Ah, uma vez eu estava perdendo para o Lucas, meu sobrinho. Daí eu dei uma sacaneada nisso. Daí não deu, né? Deu uma sacaneada nisso. Não tá marcado no 5. Não avisou quando o restaurante e o bar esqueceu de cobrar alguma coisa. Fala a verdade, Mário. Acho que não. Não, eles sempre cobram a mais, porque eles nunca esquecem de cobrar alguma coisa. Peidou e culpou outra pessoa. Porra. Fala, Eva. Não, eu assumo as merdas que eu faço. Assumo os puns. Ficou com inveja de um amigo quando deveria ter ficado feliz. Acontece. Acontece, né, cara? Acontece nas melhores famílias. É aquela inveja preta, né? Nossa, que racista, brother. Não é que eu tenho um bem. Não, cara. Cara, é porque às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho invejinha branca, amiga. Daí eu fico, não é preta mesmo o nome disso, cara. Riu de alguém que tropeçou e se machucou de verdade. Nossa. Nossa, eu faço isso no dia, Cruz. Eu nunca vou esquecer a mulher que deu com a cara na porta do... Ela veio entrar, só que assim, foi tão violento. A mulher tava vindo pra biblioteca e daí eram duas portas de vidro. Uma tava aberta e a outra tava fechada. E ela foi na fechada, mas foi tão violento que as moedas do bolso da mulher caíram. Nossa. Ela foi pra trás e caiu moeda no chão. Falei, Jesus! Morreu. Só que assim, eu e mais uma funcionária. A outra funcionária, ela foi pra outra aula da biblioteca chorando de dar risada. E eu consegui manter a compostura, atendi a moça. Você é o pior do que Mário. Sim, dei uma respirada e atendi a moça, né? Porque, porra, ela veio constrangidíssima. Ela não sabia se ela viu. Tipo, traumatismo craniano. Que não viu, sabe? Ou se fingiam a simular um ataque cardíaco, né, cara? A outra menina se escondeu. Eu consegui manter a onda, atender a moça e tal. Dei risada depois, mas... Eu tinha uma vez, tava num banco, aí chegou um cara armado, assim. Isso é um assalto! Aí ele escorregou e caiu de costas no chão, cara. Aí todo mundo ficou olhando, assim. Ele pegou a arma... Aí ele pegou a arma e saiu correndo, cara. Ele foi embora. Ele não assaltou. Ele não assaltou agora. Eu já vi um cara dar uma cabeçada no Burger King. Aí você tava junto, não tava? Não sei. A gente tava com uma galera do Burger King. O cara entrou e, tipo assim, super descoladinho e tal. Ele entrou, mas ele deu uma chifrada. Mas uma chifrada. Que chegou a fazer... Sabe quando o vidro temperado faz aquele... Ele pensa que vai quebrar. É. Ele dá aquela inclinada, assim. O cara botou a mão, deu uma agachada, botou a mão na cabeça. Virou, as coisas saíram fora. Não era a dor, era a vergonha mesmo. Exato. E o cara saiu fora, voltou e não entrou mais. Cara, eu não consigo rir dessas coisas. Sério? Eu não consigo. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo que eu queria ter visto pra rir. Eu consegui quebrar uma mão francesa do negócio... Das prateleiras de livro de casa. Caralho. Você já contou a história pra mim? Pô, nem venha. Que eu dei uma canelada na mesa de vidro e você chegou... O que aconteceu, Mário? Daí eu... Pô, minha canela... E daí você começou a rir da minha cara. Olha aqui. Olha aí as máscaras. Nossa, cara. Esse programa veio pra trazer a verdade. Aquele tampo de vidro temperado que você me deu uma vez. Pô, eu dei-lhe uma canelada, cara. Chegou a sair sangue. Porque eu mudei a mesinha de um lugar e tava a luz apagada. Aí eu fui andar assim no escuro, cara. Mas eu dei com tudo a canela que eu achei que tinha trincado a mesa de vidro temperado, cara. Trincou o vidro temperado. Vai ver. Cara, é porque doeu demais, cara. Aí, nossa, eu me ajoelhei no chão. Fiquei que nem o Peter Griffin, assim. Teve um dia que uma mulher do meu trabalho é bem senhorinha lá. Ela foi cair. Não, tipo, a gente tava descendo na escada. Olha que cruzou na... Aí eu não consigo rir. Eu não consigo rir. É oitada. É bem o tipo de gente que come a bunda na coxinha. Na hora eu fiquei muito preocupada, cara. Porque ela é, tipo assim, uma senhora. Uma senhora idosa. E daí ela tava descendo na escada. Eu não sei o que aconteceu. Deu mal contar do clube no plug da Matrix. Cara, se vocês visualizarem, ela parece a avó do Piu Piu, sabe? Na hora eu fiquei muito preocupada. Porque ela desceu quatro degraus de escada rolando, assim. Jeová. Ela se fechou, assim, sabe? Pra não se machucar. E eu só vejo aquele corpo dela duro. Ai! Olha que desgraçada, mãe. É, vai. Vamos concluir o teste aí. Tem mais cinco pra fazer, gente. Duas últimas questões. Já ocupou dois assentos no transporte público? Não. Pô, já ocupou os três, mas deita dormindo, todo vomitado lá. Terminou com alguém por mensagem? Não. Não. Não, porque foi por telefone. Já terminou comigo, inclusive, por mensagem. Ratiou! Caralho! Caralho! Parou, acabou o podcast. É isso mesmo, Mário? Não. É sério? Teve um dia que ele falou assim, ah, a gente tá... Ah, tá legal, mas sabe? Eu acho melhor a gente não se ver mais, porque você não quer namorar. Ah, não, mas então foi o ultimato que ele deu. Foi, foi, foi o... Eu sou homem pra casar, não sou homem pra ficar de pegação. Falei, vamos namorar? Vamos ver o resultado. Vamos ficar só de putaria. Ah, então... Inclusive, tem uma amiga minha lá aqui. Tem um site bacana. Daí eu falei assim, então deixa quieto, né? Melhor a gente não se ver mais e tal. Porque eu não sou desse tipo. Ela falou, tá bom, então eu vou assistir Homem-Formiga com você no cinema. Mentira, nem foi assim rápido. Ah, e ela foi assistir Homem-Formiga com você no cinema. Eu sei se você começar a namorar vendo Homem-Formiga. Seu resultado é... Você marcou 45 de 60 nessa lista. Olha, você é bem lixo humano, hein? Que tal rever algumas das suas atitudes? Isso não tá legal, não. Tome tanto. Pense nisso, Mário. Apenas pense nisso. Eu sou uma pessoa horrível, cara. Enquanto isso, ninguém tem dúvidas. Não, não é horrível, é lixo humano. Vamos lá, então, né? Nada do que a gente não soubesse. É, nenhuma novidade até agora. Próximo teste? Vai ter outro ou acabou? Bom, o tema é... Você manja de coisas de velho? Gira a roleta. Eu? Jonas, que bom que eu não usei minha cartinha, porque eu ia falar pra você, né, Jonas? Eu até velho, cara. Eu ia falar pra você. Tem que eu ler as perguntas? Não, não. Você lê? Você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? É mais legal quando a outra pessoa lê. É? Você quer ler? É, porque daí tem... Então, pede pra Tamires, né? Em qual parte do corpo fica um bico de papagaio? Na cabeça? Nas costas? No pescoço? Ou nos pés? É nas costas? Vale dar dicas? O auditório não vale soprar, hein? É nas... É, mas é que, tipo, vai no começo aqui, né? É, nas costas. Bico de papagaio é simplesmente osteofitose, onde cresce um tecido ósseo em torno das articulações das vértebras. Segundo o site do Dr. Drauzio Varello. Qual desses remédios é usado para dar força pro fígado? Epocler, Neusaldina, Ômega 3, Ritalina? Eu quero pedir ajuda pro amigo Cristiano. É, pode ajudar, professora? Pode falar as quatro opções de novo? Eu acho que é um Neusaldino. Epocler, Neusaldino. Porra, eu sei, cara, eu não tomo um remédio. Exatamente. Então você chutou a Neusaldina. Não é, né? É, Epocler tem propaganda até de coisa de fígado. É que pra mim parece uma vez de tomada. O meu pai tomava, daí quando tinha um problema no fígado, ele, não, toma um Epocler, que é bom. É aquele amarelinho, assim, tipo uma cápsulazinha, tipo um ninjinha, só que pra fígado, né? Entendi. Ninjinha é que a gente tem um amigo, histórias longas aí de um amigo nosso que tomou, que já é tipo um fiore e tomou um energético pra fazer uma viagem. Que chama ninjinha. E ele é assim, você quebra a cápsulazinha e toma. Você quebra, assim, ó, e cheira. Você faz uma carreira, assim, ó. A gente já viu. É tipo Epocler a cápsula mesmo. Sobe pra cabeça. Tipo o gorila, né? Próxima. Essa jornada vai acertar. Em que dia e hora passa o Globo Rural na TV? Sábado de manhã? Domingo de manhã? Sexta de manhã? Segunda sexta de manhã? É, é domingo de manhã, mas o correto seria domingo de madrugada. Mas como agora virou índia, só passa domingo de manhã. Deveria passar de madrugada. Caso daí, correto. E não passa todo dia? Não. É só domingo. É? Domingo de manhã. Caso você nunca tenha acordado tão cedo, o Globo Rural vai ao ar todo domingo por volta das sete horas. Mentira. Porque eu tô no trabalho e já tá passando. E nem começou o Globo Rural. Tá desatualizado aí. Próxima pergunta. Qual desses livros não era da série Vagalume? Puta, eu não vou acertar. A Droga da Obediência, Sozinha no Mundo ou O Mistério das Cinco Estrelas? O Mistério das Cinco Estrelas. Não, peraí. Sozinha no Mundo. Sozinha no Mundo. A Droga da Obediência. Ah, é verdade. Burro pra caralho. É Pedro Bandeira. Burro pra caralho. Mas Poderista? Pô, eu era faz aço do Pedro Bandeira, cara. Muita coisa Poderista lá. Qual desses bancos ainda existe? Meridional, Unibanco, Safra e Banco Real? É o Safra. Banestado. Um abraço pro Sérgio Moro. Porque tem São José dos Piais, né, cara? Tem que ter. Qual dessas... Ah, tem facas aqui. Para cortar pão. Tem quatro tipos de faca pra cortar pão. Ah, eu sei. Total Flex, aquela que corta tudo. É a comprida reta lá. De serrinha, né? É Total Flex. Não, não. A faca Total Flex é uma... Esses dias eu expliquei isso pra Thamiris. A faca Total Flex é uma faca pequenininha. Total Flex não é a de cortar pão? Não, a de cortar pão é a faca de cortar pão. Eu achei que era Total Flex. A faca Total Flex é uma pequenininha, meio... Ah, temos um especialista. Tipo faca de queijo, sabe? De cortar queijo, assim. Não, ele assiste episódios repetidos do Larica Total em casa. Então, ele realmente sabe. Então tá. O que significa a sigla IPTU? Primeira. Imposto predial de terrenos... De terras urbano. Nossa, que imposto... O nome é horrível. Imposto pelos terrenos urbanos. Pelos terrenos urbanos. Cara, vai tomando o cu. Você errar essa, põe um soco na cara. Tem músicas do mundo que me edificam a sigla, né? Impostos predial por território... Não. Nossa, gente, tá mal escrito aqui. Imposto predial por territorial urbano. Imposto predial e territorial urbano. Eu acho que é a última opção. Predial e territorial urbano. Essa mesmo. Muito bem. Certa a resposta. Certa a resposta. Completa o ditado. Você dorme com as galinhas, amigas, primas ou gatinhas? Ah, depende da pessoa, né? Não que seja o meu caso, mas o ditado é com as galinhas. Isso. Acertou. E qual dia da semana passava o programa da Hebe? Porra, esse é fácil. Esse é fácil, hein? Segunda-feira. Esse é garotão, hein? Esse é garotão. Qual desses remédios é parador? Paracetamol, nebacetim, ritrovil e beneglipe? Paracetamol. Paracetamol. Paracetamol, amiga. Isso. Pra dor e febre. Complete o jingle. O tempo passa, o tempo voa e a poupança... E a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. Tum, tum, tum. Nossa. É doce mesmo. Qual programa de TV era apresentado pela Eliana? Eliana Show, Bambu Luar, Bom Dia e Companhia e Angel Mix. Bom Dia e Companhia. Angel Mix era da Angélica. Porque Angel Mix era da Angélica, Bambu Luar não era a novelinha que tinha da Globo. E Eliana Show não existia. Eliana Show deve ter sido apresentada pela Eliana. Eliana Show devia ser uma genérica, tipo... É. Passava na TV Gazeta. É, na TV Gazeta. De tarde, tipo, tinha uns velhos tomando umas cervejas numas mesas de ferro. Meu Deus. Não, é boa essa pergunta que, tipo... Tá como pergunta de coisa de velho. Eu fiquei meio triste. Qual dessas moças nunca apresentou o Disque MTV? Sabrina Parlatore, Sara Oliveira, Marina Persson e Astrid Fontenelle. Caraca! E a Sabrina Parlatore. Aí a Sara Oliveira, a Marina Persson e a Astrid... Diz que me te vi. Pior que eu lembro da Marina apresentando outros programas, mas eu não lembro a visão dela apresentando o Disque. Marina Persson? Não, que loucura. Ela mesmo. Capaz. Ela apresentava... Não, que loucura. Capaz. Astrid apresentou, a resposta vem aqui. Astrid apresentou de 90 a 94, a Sabrina Parlatore de 96 a 2000 e a Sara de 2000 a 2003. É, ela apresentava o Top Top e às vezes eu acho que... Nossa, o Top Top era incrível. Eu achava... Tinha temas bosta, mas eu adorava o Top Top. A Marina Persson já tinha me apresentado. Top Top são as atuais listas, né? Vlogs que fazem lista hoje. Dos 10. Dos 10 mais quem se importa da... Qual animal sempre é associado ao imposto de renda? Leão, elefante, tigre ou gato? O Satanás, né? O leão. Certo. Qual dessas músicas não é da cantora Marisa Monte? Segue o Seco, Amor, I Love You, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim e Bem Que Se Quis. Como é que é? Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Essa mesmo. É da Ivete Sangalo. É da Ivete Sangalo. Exato, é da Ivetinha. A cara que canta em inglês, sabe? Também. Não lembro. Contra quais países a seleção brasileira de futebol jogou as finais das copas de 94 e 98 respectivamente? Itália e França, Itália e Espanha, Alemanha e França, Alemanha e Holanda. Itália e França. Isso. Nossa. Qual desses não é um desenho animado famoso entre seus filhos ou filhos de seus amigos? Aí tem Palavra Cantada, Peppa Pig, Galinha Pintadinha e Ladybug. Qual não é famoso? É que Palavra Cantada não é um desenho. Isso mesmo, né? Porra, você? Perspicace. Muito ligeiro, hein? É que eu acho que as crianças usam. Ita 2007, essa pergunta. Fuveste, né? Qual dessas marcas não vende produto de beleza? Natura, C&A, Avon ou Boticário? C&A, porra. Ridícula, né? Essa pergunta. Essa pergunta não, né? Quem é esse homem? Ele tem que virar pra você, né? Porque tem a pessoa aqui. Jesus. Esse. Esse é Jesus. É o Sérgio Chapellet, hein? Sérgio Chapelleta. Nossa, tá tipo... Eu dei o nome, mas é tipo a função apresentador do Globo Repórter. Que péssimo. O cara deu... Boa noite. Hoje, no Globo Repórter. Se fosse apresentador do Globo Rural, aí sim que é denotar... É, ou do Paraná, né? O que é chia? Um tubérculo, um legume, uma semente, uma fruta? Fácil. Eu acho que é uma semente, não é? É. Comida de passar. Tem certeza? Posso perguntar pro computador? Eu sei que o que existe, porque as pessoas põem na água pra alinchar. Aí tem aqui, qual dessas é uma chave de fenda? Tem que virar, porque você também é a última. Ah, sério? Nem vai, vai. Mas tem tipo dois... Três alicates, uma chave inglesa... Não é chave inglesa, eu acho. Chave de boca. Chave de boca. Daí martelo e prego e a... Porra. Você erra essa. Isso não é ser velho, isso é ser inteligente, né? Não, isso é ter o mínimo de bom senso. Você acertou 19 de 21. Sua arma... Seu corpo... Tá, sou o corpo. Tá, cara, tá muito mal escrito esse teste. Seu corpo, sua alma ou ambos pertencem à terceira idade. Não esqueça de tomar seus semelhos. Isso ou eu posso... Sabe, é igual o lixão pro Mário e o véio pro Jonathan. Meu Deus. Mas eu acho que todos daqui seriam bem idosos nesse teste. Ah, já não sei se eu posso... Eu me tive porque eu não assistia. Eu não, cara. É porque não pegava. Eu não sei que dia que era o programa da Hebe. Eu não sei o nome daquele cara. Eu sei porque minha avó assistia. Eu ia falar que o Globo Rural aparecia no sábado. Nossa, cala a boca, Mário. É porque eu não assisto televisão. É. Não leio livros, não assisto televisão. O pai do Mário é tipo o pai do irmão do Jorel, sabe? Que não tem televisão em casa. Deixa eu assistir outras coisas. 27, palco é o peixe. Você manja de coisas de rico? Posso ver. Tia Eva, que no outro caiu fudida. No primeiro teste lá, você é rica ou fudida? Qual é o verdadeiro nome da porta de rico? Do que? Aquela porta de rico. Sabe aquela porta que fica? Ela não tem a borboletinha ali. Ela abre e fica tipo no meio, assim, sabe? Tipo, como se tivesse um ferro no meio, e daí fica um buraco, aí fica um eixo. Como que é o nome dessa porta? Opção A, pivolante. Opção B, pivotante. Opção C, basculante. Opção D, pivô avante. Pivô avante, vai. Opção E, melindrante. É muito show do milhão do ABC lá. Quantos eram os doze apóstolos de Cristo? Os doze apóstolos de Cristo eram dois. Os doze apóstolos de Cristo eram oito. Os doze apóstolos de Cristo eram cento e três. Os doze apóstolos de Cristo eram doze. Gente, eu nem sei o que é isso, mas eu não sei. Quantos foram os doze apóstolos de Cristo? Errou! É pivotante. É pivotante? É pivotante? Eu ia mostrar a porta rico. Não, você tá errado. Olha lá. Compre este modelinho aí em cima por cinco mil no site da Leroy Merlin. Daí tem um aqui. Qual desses nomes... Qual desses nomes não é um tipo de café? Fortício Lungo, Ristreto, Carmelino, Arpegio e Livanto. Gente, por que você faz essas perguntas pra mim? Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Café? Pra mim, café é três corações, damasco. Qual que não é desses? Ah, sei lá. Ristreto, Carmelino, Arpegio e Livanto. Carmelino deve ser café. Eu vou dizer que Carmelino não é café, é nome de papa isso, padre. Caramba, quem você tá falando? Correto! O quê? É o Freio! Todos os outros são sabores do Nespresso. Yeah! Caralho, sério? Eu sou muito rica, eu sei de tudo. Eu só sabia do Ristreto, o resto... Esse é o George Clooney falando pra... O que são ações? É como são chamados os empregos da Bolsa de Valores? É a maior parte do capital financeiro de uma empresa? É a menor parte de uma empresa na Bovespa? É a menor parte do capital financeiro de uma empresa? Essa é fácil, hein? É a segunda, né? Eu já nem lembro mais qual que era. A maior parte do capital financeiro de uma empresa? Não, mentira, a primeira. É como são chamados os empregados da Bolsa de Valores? Não, não, é a segunda. Ela não sabe, a maior parte do capital financeiro de uma empresa. A resposta é quem não se aplica. É a segunda. Posso pular? É a segunda, é a opção. É a maior parte do capital financeiro de uma empresa? É a menor parte do capital financeiro de uma empresa? É a menor parte de uma empresa na Bovespa? É a maior parte do capital financeiro de uma empresa. Errou! Como assim? É a menor parte do capital financeiro de uma empresa. É a menor unidade, né? Sério? O Cristiano, enquanto seguidor ali das ideologias... Do Mises? Além de ser pobre, eu sou de humanos. A narco-capitalista que o Cristiano... É óbvio que ele saberia. A narco-capitalista. O que é caviar? Opção A. Num caviado a partir de mini cogumelos esféricos franceses. Mini cogumelos. Opção B. Marca de carros franceses que só fabrica 10 empalhos por ano. Opção C. Ovas de um peixe chamado Estorjão. Opção D. Sobremesa feita com chocolate raro extraído de um cacau das montanhas da França. Caviar é uma ova, né? Uma ova, candidato a S. Olha, só viu? Só lembra por causa disso. É aquele saguzão de rico, né? Ó, essa pergunta, talvez você não saiba, mas todas as outras pessoas dessa mesa sabem responder. Onde fica Ibiza? Rio Grande do Sul, Uruguai, Espanha, França ou Itália? Ou Avenida Marechal Deodoro da França. Marechal Floriano Peixoto, onde mora o capeta do Ibiza. Exatamente, onde mora o demônio. É que Ibiza era uma balada do Boqueão. Ibiza. Na verdade, era uma balada que chamava... 300... Era conhecido como nojento 60 graus. Sim, 360 graus. Nojento 60 graus e depois virou a Planeta Ibiza. Meu pai e meu tio tiveram uma época que eles vinham andando lá do Pedro Moro, São José Pinhais, pra vir na balada do Ibiza. Vai tomar no cu. Sério? Planeta Ibiza, que na quinta era a noite do sertanejo, na sexta era a noite do heavy metal, no sábado era a noite do funk. E se você comprasse cervejas com moedas de um real, você pagava só um real na cerveja, só que só podia ser com moedas. E daí trocava várias moedas pro bar. Mas enfim, a Ibiza é verdadeira. E você não falou que tinha um diabo que morava lá dentro. Na Itália, vamos ver. É a história do diabo do Ibiza. Procure na internet. Errou! Era na Espanha. Na Espanha, minha. Ah, é verdade, se você tá nesse Ibiza. Bem sacada. Onde fica a punta? Rio Grande do Sul, Uruguai, Espanha, França ou Itália? Onde fica o quê? Punta. Boca suja. Falando de novo as opções. Rio Grande do Sul, Uruguai, Espanha, França ou Itália? Uruguai. Acertou! Chutou! Nossa! Deputada é leste. É leste. Mas... Qual a temperatura média de uma sauna seca? Porra! Entre 10 e 30 graus? Entre 20 e 40 graus? Entre 30 e 50 graus? Entre 40 e 60 graus? Ou entre 50 e 70 graus? Caralho, 70 graus é foda, hein? Cara, você falou no número de justiça, eu esqueci das opções, mas eu acho, sei lá, a terceira opção. Ela chuta uma lua nunca. 30 e 50? Você acertou, é muito larga. Errou entre 40 e 60 graus. É tomando um cu, é muito quente, mano. Mas só, né? 40 graus de... Mas vai ficar suco. Por um fogo santo, pode. 40 graus de pedra. Você é maluco. Viu, amor? Nossa, amor. É... Twister. Twister. Nossa senhora. É um sucesso da época que ele assistiu o Top Top. E é nada mal. Tá, próxima pergunta. Tem mais um monte de teste pra fazer. E qual alternativa está escrito certo o nome de três marcas de carro? É, tem que olhar ali, né? É, mas você sabe olhar ali, é. Deixa eu olhar ali, peraí. Ai, as perninhas. Tem Land Rover, Lamborghini, Rolls Royce. Rolls. Land Rover, Lamborghini, Rolls Royce. Land Rover, Lamborghini, Rolls Royce. Rolls Royce. Eu acho que é a terceira aqui, né? Isso aqui é bom. Tá acertou! Uhul! Nossa, muito linda! Muito zoado. Quanto custa um apartamento de três quartos com 246 metros quadrados e uma vaga nos Jardins em São Paulo? Se a pergunta fosse... Se a pergunta fosse... Se a pergunta fosse... Quanto custa uma calça pra uma adolescente de 16 anos? Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Poxa! Seria mais fácil de responder. 480 mil? Você saberia. 1 milhão e 480 mil? 2 milhões e 480 mil? 3 milhões e 480 mil? Ou 4 milhões e 480 mil? Qual bairro que era mesmo? Jardins. É o bairro mais chique de São Paulo. Uns... 4 milhões... Não, 3 milhões e alguma coisa. 1 milhão e 480 mil? Você é louca? 3 milhões? Dá pra comprar 3. Dá pra comprar. Fala sério, é muito barato. Tá baratinho, cara. Super em conta. Quanto custa um apartamento de 4 quartos, 4 suítes e 354 metros quadrados no Leblon, no Rio de Janeiro? Ah, isso sim é o máximo, hein? 2 milhões e meio, 4 milhões e meio, 6 milhões e meio, 8 milhões e meio ou 10 milhões e meio? 4 milhões e meio. 6 milhões e meio. 10 milhões e meio. 10 milhões e meio. Esse tempo teve uma matéria de castelos na França que eram mais baratos do que apartamentos comuns no Rio de Janeiro. É, tem uma página no Facebook que é Quanto Vale ou Estamos Ricos? Que eles fazem todas essas comparações, assim. Eu prefiro... Ah, com 1 milhão de reais você pode comprar um castelo não sei onde. E uma casa no Rio de Janeiro. Um puxadinho no Leblon. Uma meia água. Quanto custa para um homem cortar o cabelo diretamente com o Jassa? Puta, deve ser o preço de um castelo também. R$230, R$280 ou R$330? R$330. Jassa, porque não sabe. R$230. O cabeleireiro simples feminino e diretamente com o Jassa sai por R$280. Poxa, o Jassa tá cobrando mais barato que o Lady Lorde? Menos um, né? Não que eu corte o cabelo lá. Mas a Eva acertou bastante coisa. Ela tá a manja de ser rica. Só não tem dinheiro, mas a manja de ser rica. Só falta ser. Só falta ter dinheiro. Mais um sorteio. A semana inteira carregando nas costas. 24! Porra! Peguem seus cartões. O tema é, quão trouxa você é, porra. Babi! Olha, partindo do pressuposto que eu sou ruim com as pessoas aqui. Trouxiane. Zero. Vamos lá. Você já disse sim quando queria dizer não? Sim, mas que todo mundo disse. Esse é versículo bíblico, né? O que eu quero fazer não faço, o que eu faço não é. Pode ser uma interpretação. Levou o desaforo pra casa? Ah, não sei. Quem nunca tá nisso. Quem nunca, né? Emprestou dinheiro pra alguém mesmo sabendo que ia te fazer falta? Não. Recebeu um troco errado para menos, percebeu e não reclamou? Não. Aceitou fazer um favor para alguém mesmo sabendo que ia te atrapalhar? Não. Pediu um prato no restaurante, veio errado, mas comeu mesmo assim? Não. Vi alguém furar a fila bem na sua... Na verdade, esse do prato no restaurante, a gente tinha engramado. Foi errado o prato e a gente comeu. Não. Olha, é verdade vindo à tona. Não, mas foi bom, foi muito bom. Eu não lembrava. Mas o cara deu a opção da gente pegar outro. Ele ia dar de graça o outro prato e a gente falou, não, a gente não vai caber no estômago. Mas eu não lembrava desse. Então, sim. Vi alguém furar a fila bem na sua frente e não falou nada? Ah, pior que já, né? Não é rio várias vezes. Que ódio. Levou um esbarrão na rua e se desculpou? Não. Não, a pessoa que bateu em mim. Ficou muito chateado com uma pessoa, mas não contou pra ela? Ah, já. Comigo, cara. Quantas vezes? Ela sempre contou pra você. Ela nunca respondeu. Manda uma real. Foi mal atendido em algum lugar e não reclamou? Acho que já. Sofreu uma injustiça e não fez nada? Porra, nossa vida é sofrer. Pois é, gente, isso aí. Esse Brasil, meu Deus, é. Dia a dia no Brasil, né? Chegaram, chegaram os nossos, né? Não matamos nenhum político ainda, não. Ainda? Estava atrasado, mas encontrou um tagarela na rua e deixou-o falar à vontade. Não, não. Julito. Encontrou o Julito na rua. Encontrou o Julito tomando um café. Tem o fala, mas joga. É tipo, fala, mas anda. Se quer conversar, então fala e anda, né? Vai andando, ó. Meu ponto é largos, né? Vamos indo, vamos indo. Assumiu a cagada de outra pessoa? Perdoou alguém que nem chegou a te pedir desculpas? Caiu em conversinha de ex? Ai, quem nunca, né? Quem nunca? Ficou com pena de alguém que não merecia? Talvez, não sei. Daí é tipo difícil de jogar. Um tipo de chantagem emocional? Ai, eu tenho que ir embora assim. Porra. Quem nunca me amou? Foi trouxa sabendo que estava sendo trouxa? Acho que não. Foi trouxa gostando de ser trouxa? Não, não. Alguém gosta de ser? Ah, tem gente que gosta. Ah, tem gente que é. Tem umas trouxianas aí. Ficou com alguém por peda? Não. Comprou alguma coisa muito inútil só porque o vendedor insistiu? Não, não. Puta, essa não cai? Não cai nessa. Ah, é a tua mãe, eu falo. A mãe do Jonathan, ela não consegue sair do modo vendedora. Eu vou lá e peço uma coisa. Ela empurra cinco pra mim. Eu fico, Lucy, calma, é só um creminho. Não, mas você não quer ver um negocinho aqui? Eu tenho amostra. Eu fico, calma mulher, eu sou sua nora. Ela não sai do personagem não, gente. Que merda. Ela incorpora o espírito vendedor, né, cara? Ela é a vendedora e não sai. Ela vende várias coisas. Ela vende Natura, ela vende Mary Kay, aí ela vende Fonzag, as joinha da Fonzag. Caralho, eu não sei nada disso. É porque ela vendia sutiã, nossa, era muito constrangedor, porque ela ficava querendo empurrar a calcinha sutiã pra mim e eu ficava tipo, você é minha sogra, mulher. Foi a pior experiência na vida foi comprar sutiã na loja com a mãe do Jonathan. Tem uns aqui bem sensuais. Era bem difícil. Não, eu não gosto desse tipo de calcinha muito grande. Calcinha de velho, eu só uso fio dental. Daí ela, eu não uso calcinha. Na verdade, eu não uso calcinha. Você tem aquela comestível. Jonathan, vem aqui, você gosta desse sabor. A sacola proibida eu nunca vi, mas tinha um canto lá, sabe? Eu nunca mexi na sacola proibida da mãe do Jonathan. É, você encostava no sacola proibida. Você viu o Nelson Rodrigues, né? Que horrível. Foi vítima de grosseria e não falou nada? Não, porque eu respondo as pessoas. Confiou em alguém e se ferrou? Ah, que todo mundo. Porra. Isso aí não. Todo dia, meu irmão. Nessa mesma pessoa e se ferrou de novo? Não. Também. Sim pra mim. Nossa, eu respondi um monte de sim. Aceitou o trocho, tinha que ser pro Cristiano, cara. Não. Ah, nem ver, cara. Por isso eu me erguei uma carta e dei trouxa. Otário. Porque você é um lixão. Só pensando, eu fui trouxa. Aceitou o troco em bala sem nem dar uma reclamadinha. Ah, a gente aceita, né? Um dia eu ainda vou chegar com um caminhão de bala num lugar e falar que eu quero comprar uma TV. Ela falou isso no colégio. Eu falei isso pros meus alunos. Eu falei, não aceitem. Eu falei, porque se vocês vieram com um monte de bala no mercado, eles não vão deixar vocês comprar uma carta no mercado e pagar com bala. Eles ficaram com uma carta de olho? Faz sentido, prof. Porra, que você é uma gênia. Pediu desculpa por alguma coisa, mesmo sem ter culpa? Ah, acho que sim. Deveria ter ficado bravo com alguém, mas não conseguiu? Ah, nunca, né? Eu fico brava. Não conseguiu é foda, né? Alguém te prometeu uma coisa, não cumpriu e você não cobrou? Sim. Não sei. É, não sei. Prometeu pra si mesmo que não ia ser trouxa de novo e não cumpriu? Não, eu me dedico quando eu não quero ser trouxa com as pessoas. Teve certeza que não ia ser trouxa, mas acabou sendo? Ah, pode ser que sim. Marcou 15 de 30 nessa lista. Olha, você é meio trouxa. Podia ser pior? Podia. Estou bem no meio. Mas podia ser melhor também. Estou bem no meio. Eu gosto muito da descrição. A descrição é muito boa, né? Só meio trouxa. Só meio trouxa. Sobrou Cristiano e todos. Porra, eu de novo? Eu já respondi. Sim, um, né? Todo mundo já respondeu. Segunda rodada. Só o do... Como tem um que me levantaram a carta pra mim? O do... Ah, mas foi antigamente. Só o do Cochinha, daí a gente respondeu todo mundo junto. Essa foi a primeira rodada. Antigamente, isso aí, né? Antigamente, naquela época. Vai lá, então. 26. Qual o nome da moda você teria se nascesse hoje? Porra! Pode ser ou todos ou Cristiano. Pode ser o Cristiano. Eu quero as bênçãos. Então, vai lá. Manda aí. Todo mundo que nasce hoje em dia se chama Enzo. Sim. Escolha uma cor bem bonita. Verde, rosa, vermelho, azul, preto ou amarelo? Vermelho. Comunista do diabo. Comunista! Comunista! Seu nome seria Ernesto. Nossa, que teste fácil. É isso? Não, não é. Idiota. Sério mesmo. Mas poderia, né? Porra, o cara quer cagar mesmo. Ó, daí aqui você vai ter que escolher uma foto da Maísa. Tem seis Maísas. Maísa criança, Maísa adolescente, Maísa bolada, Maísa com cara de cu, Maísa quase chorando. Maísa com cara de cu. E Maísa com sorriso de criança satanás. Maísa bolada. Maísa bolada. Uma criança satanás, provocante, não? Marque um emoji. Daí tem o emoji sorrindo, o emoji com os dentes cerrados, o emoji com aquela gota na cabeça, o emoji chorando de rir, o emoji anjinho e o emoji chorando sorrindo com o olho de bumerangue. Sorrindo, sem olho de bumerangue. Qual a série da Netflix mais combina com você? Sensate, Stranger Things, House of Cards, Narcos, Orange is the New Black ou Glow? Puta merda. Acho que... Acho que é Narcos. Eu também diria Narcos. Eu diria Narcos também. Os motocos... Erné, mudou, não é? Bolívar, agora. Qual o fidget spinner mais bonito? Puta, tudo que gosta, merda, não serve pra nada. Naranja, um verde-limão, um pink, um azul, um céu, um vermelho e um de madeira. De madeira, de madeira. Se você fosse uma cuca, ou do sentido próprio, seria a cuca rindo com os braços erguidos, a cuca olhando pro lado falando, miga, você me chamou, a cuca encarando com cara de brava, a cuca cheirada de maconha com olho vermelho, a cuca das antigas com cabelo franjinha na cara ou a cuca mexendo no caldeirão? Gente, é o que que dá essa colona, né? Cuca da franjinha. Se você fosse uma cuca... Eu tava pensando no bolo. Eu também. Uma cuca de barulho, uma cuca de chocolate, cuca de uva, cuca de farofa, cuca da franjinha, cuca da franjinha. Cuca vintage. Você tirou o tel. É um nome grego que significa Deus, Deus supremo. É, esse sou eu mesmo. Combina comigo. Combina muito comigo. E agora a gente vai fazer o último teste derradeiro, com todas as fucking pessoas participando. Eu tenho medo quando o Mário passa por trás de mim. Eu também. Ele espirra álcool nas minhas feridas. Olha lá, Jonathan, qual que é a pergunta? Talvez seja uma coincidência, mas caiu o número 13. Olha aí, Mário. Confirma. Eu vou perguntar o quanto você é hipster. Esse. Eita. É agora ou não, ok? É quando eu falar meu nome, é a minha vez, né? Isso. É a tela resposta. Eu já tô por último aqui, quer dizer, tem o Jono depois, mas... Porque geralmente quando eu tô falando, quando o Jono tá falando, alguém fala assim, ah, não, mas é realmente, eu acho que não é bem assim. Damiris, você se recusa a ver séries dubladas? Tendo a dizer que sim, né? Não me recusa a ver, tipo, Mulan. Só assim, é um desenho. Não, Mulan não é série. Mas série... Acho que nenhuma é um desenho. Sim, sim, sim. Desenho é dublado em qualquer instância, né? Tipo, a animação não fala, porra. Vai ter alguém falando em inglês, em português, em chinês, qualquer coisa. Até porque ela falaria porra... Só se fosse uma animação adulta, né? Mas série, sim, eu me recuso a ver séries dubladas. Eva, você se recusaria a ver séries dubladas? Eu se recusaria. Eu se recusaria. Mário, você se recusaria? Terminamente. Cristiano Machado. Não, eu assisto dublado. Eu tava assistindo Vikings dublado esses dias. Ah, pau no teu. É, muita vontade. É muito amigo do Julito, minha irmã. Você e a Jonathan. Eu me recusaria. Ah, vocês são os idiotas, mano. Você tá maluco. É que o Cristiano faz umas paradas e fica ouvindo a série. Faz isso. É isso aí. É, então. Mas eu tô falando, você parou pra assistir uma série. Deveria estar aprendendo inglês, então, pra isso. Então, você seria a favor de uma série latino-americana ser refilmada. Não, se for uma série... Ó, agora tô sendo bem babaca mesmo, né? Uma série... Se for uma série em espanhol ou em francês... É, mas se for em inglês, não faço questão, não. Escuto em português mesmo. Tá, fala uma série em francês que você tá assistindo. Uma série em francês? Não, eu não assisti nenhuma, mas eu assisti em espanhol várias. Várias. Eu vou chegar nessa alternativa do... Eu só assisto... Eu sou anti... Exatamente. Não, mas daí é o... O quão... Esquerda festiva você é? Tá, Miris. Já criticou uma série por ser muito novelinha, muito malhação? Porra, mas qual não é? Daí eu não assisto, né? Sei lá. Séries que eu assisto, eu nunca critiquei sobre isso, não. Não perco meu tempo, viu? Abandono séries e eu tenho esse... Esse desprendimento, o Jonathan não consegue. Eu não consigo. Toma aí, tu é em pix antigo. Tanto resistir de novo, tá difícil. Eva. Ah, eu critico. Critico mesmo. Se é muito novelinha, é muito malhação. Ah, não, muito novela. Ah, não, que bosta, mas ainda assisto um pouco. Mário. Mário eu critico, eu já vou marcar. Não, eu critico pra caralho. Eu critico qualquer coisa. Eu abro uma resenha, um bloco de notas, escrevo minha resenha. Tem um blog lá, ó. Mário Lixão. Mário Lixão. Mário Lixão Críticas. É. Eu critico mesmo, reclamo. Falo, porra, tá muito novelinha essa merda. Ah, mas assim... Porra, muito furo no roteiro. A gente parte do princípio... O corpo viaja muito rápido. A gente parte do princípio que novela é ruim, então? Muito novelinha? Mas é, pra mim isso não é ofensa. Pois é. Ah, pra mim é encheção de linguiça. Pra mim toda série é novela. Ah, mas tem uma encheção de linguiça no meio que puta que pariu. É, mas acho que foi esse negócio pejorativo. Mas não que novelinha seja ruim mesmo. Mas tipo assim, só por esse negócio que... Ah, aquelas barrigas que não precisa. Aqueles negócios lá que não tem. Eu não sei. Eu paro de assistir e pão no seu cu. Rodrigo Santoro em Lost. Pra quê? Pra quê? Não precisava, né, cara? Não, é ruim. Aquele episódio é um saco. O livro só apareceu pra cagar naquele banheiro, né? Segunda temporada de Narcos. Não precisava. Não precisa dessa terceira que vai. Porra, e a terceira, então? Stranger Things estão confirmando a terceira, não sei nem a segunda. Tô deprimida já. Se irrita quando usam o meme do jeito errado, Tamir. Não, eu tô cagando. É, vamos falar a verdade. Ah, eu não, gente. Meme tá aí pra ser usado, né? De qualquer jeito. Não tem jeito errado de usar meme. Tem, tem. Tem jeito errado, sim. Tipo... Dá um exemplo. Dá um exemplo e já responde a tua daí. Por exemplo, colocar a Nazaré Tedesco lá fazendo conta. E daí colocado tipo... Nossa, tentando entender o caminho para o seu coração. Ah, é um uso fraco, né? É um uso fraco, mano. É um uso descuidado, desleixado. Vocês não estão tratando com rigor. Não, eu tenho um exemplo melhor do que esse. É tipo quando acontece uma coisa muito óbvia e aí o cara fala, porra, isso é muito Black Mirror, meu. Exato. Você fala, não, cara. Black Mirror é quando aparece uma parada zoada. Mas ele pode estar falando pela zoeira. Não, mas... Nossa, é muito Black Mirror você ter jogado o casaco no chão. Tá todo sujo o casaco, inclusive. Você fica bolado. Sua vez, Mário. Cara, eu não fico bolado, não. Pode usar. Eu gosto de usar uns memes aí. Fora de contexto. Fora de contexto. Porra, cara. Deu sempre. Se irrita com quem usa muitas hashtags no Instagram. Puta que me pariu. Eva. Sim, se irrita. Pra quê? É a pergunta que fica. Não, eu não me irrito porque eu... Hashtag pra quê? Não, eu não me irrito, eu não me irrito, não. Eu fico puto no me irrito. Eu não me incomodo com isso, não. Eu me irrito que começa tipo... Insta Day. Insta Cat. Insta Gato. Insta Puta que me pariu. Beautiful. Filter Fulaninho. Aí, bonito do lado. Nature. Bonita. Não, o povo usa cego. Português, inglês, entorpo. Nature, natureza. Naturei. Sempre que insta alguma coisa, vai tomar no seu cu. Parece que a pessoa usa Wordpress e está fazendo as categorias do site. Sabe? Exatamente. As tags, pô. Aí, quando esse filho da puta vai escrever um artigo, não sabe achar a palavra-chave. É isso aí, Eva. Sim, porque ele quer usar 60 e não sofrer. Ele quer usar hashtag, não palavra-chave. Tamires, se alguém não gosta da série que você adorou, você acha que a pessoa assistiu errado? Olha, não acho, não, porque eu acho que as pessoas podem não gostar das coisas. Se ela falar mal pra mim, eu não vou lá. Isso aí fica desgraçada. Mas se ela, ah, achei ruim, tá bom, fazer o quê? Que pena. Não vou ser prepotente e achar que eu entendi a pessoa. Ah, eu sou prepotente. Gostei médio. Tipo, se a pessoa chegar... Essa frase eu tenho raiva. Gostei médio é tipo... O que é isso que é isso? Nem sim, nem não, né? Talvez. Aliás, gostei médio é um meme, né? Você acha que as pessoas assistiram errado a série? Não, eu concordo com a Tamires. Mário. Eu acho que gostei médio. É só série, né? Responda, Mário. É, sério. É isso que eu ia falar, porque é jogada, cara. Também seria. Cara, a Tamires tá brava, né? Não, eu não me incomodo, não. Nem sei qual a pergunta, mas já esqueci. Eu não lembro se alguém falou mal de alguma série que eu gostei. Se alguém não gostou de uma série que você gosta, você acha que a pessoa assistiu errado. Não, não. Não tem... Ah, um monte de gente falou mal de... Não, tem gente que gosta de... Gosto é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito pessoal, né? É. É pessoal, é tipo um gosto pessoal. Não, mas um monte de gente falou mal de True Detective. Não, a pau não coube, não gostou, foda-se. Eu não gosto de um monte de coisa que todo mundo paga a pau. É uma que eu acho que as pessoas entenderam errado, mas o resto eu não lembro. Olha aí, olha que... Ah. Fala aí. É lógico. Não assistiram errado. Não assistiram. Não entenderam. Ou só não gostaram. O que eu assisti errado? Assisti com o olho fechado? É. Assisti dublado. Assisti dublado. Assisti de costas pra TV? Próxima pergunta. Já comeu em uma hamburgueria artesanal? Já. Nossa. Adoro, fiz propaganda agora há pouco. É verdade, a gente já combinou que vamos lá. Você já comeu, Eva? Sim, claro. Mário. Cara, eu já comi e recomendo. Recomendo. Até tem amigos que são hambúrguerias. Até tem amigos que são hambúrguerias. Hambúrguers. Hambúrguers. Hambúrgueses. Hambúrgueses. Cara, é foda. Abaixa a hambúrguesia, né? Abaixa a hambúrguesia. Olha aí. Você que chama. Contra hambúrguês. Sim, mas... Tá, mas é sim. Sim, já comi. Se a pergunta é sim, eu já comi. Cara, é. Mas não faço questão. E em um food truck. Sim. Já. É mesmo. Sim. Mário. Cara, acho que não. Claro que já, Mário. Para. Já? Food truck? Acho que não. Barraquinha de cachorro quente é food truck agora. Não é mais barraquinha. Tá ligado, né? Cristiano. Já comi. Já comi. Eu também já comi. Na igreja presbiteriana. Isso. Dos... Dos rapazes. Dos rapazes. Dos sírios, né? Isso. Eu ia falar o termo fugiu da minha cabeça. Refugiados. Isso. Tá, Mínio. Já comprou cerveja artesanal para ter em casa? Não. Artesanal para ter em casa, não para beber. É. Só para ter em casa. Tipo, para... É, mas é isso aí, Srila. Exato. Não, para ter em casa e beber, né? Tipo, já comprei cerveja artesanal, levei para casa e bebi. Ah, Mário. Não. Nunca. Cristiano. A artesanal também nunca comprei. Mas já comprou cerveja. É. Nove skin já comprou, né? De satanás. A urina de satã já bebeu, né? Urina queixe, né? Não, porque eu não compro cervejas de milho. Deve ser uma pergunta. Puta que pariu se você falar isso. Deve ser uma pergunta aí. Continua. Pior que esses dias a gente passou por um negocinho lá do Condor. Tava lá, tipo, bebida de milho. Aí eu fiquei pensando, é, mas para que que dão esse nome para cerveja agora? Tipo, chega lá, é um freezer com cerveja. Sabe a diferença entre os tipos de cerveja artesanal? Não. Eva. Sim. Sabe para caralho, Sérgio. Sabe ela. Ai, eu não gosto de beber essa aipa. Sérgio. Ai, eu só gosto dessa cerveja assim. Percebe que ele misturou ipa com apa, né? Aipa. É um blend, na verdade. É um blend de cervejas. Aipa com aipa. Eu não faço ideia. Eu nunca. Eu não sei diferença também, não. Eu mal sei. Eu até gostaria de saber. É, eu vou ser sincero. Eu gostaria de saber, mas... Ah, vale a pena. Porra, se for para economizar memória, deixa para lá. Tem toda coisa boa. Você tem alguma roupa ou acessório com estampa de unicórnio? Não. Caralho. Não. Acho que não. Mário. Porra. Não, mas gostaria, viu? É bem legal isso disso. Queria uma fantasia de unicórnio. Não, não. Não tenho nada de unicórnio. Cristiano, também não. Também não tenho, não. Tem qualquer coisa com estampa da Mulher Maravilha? Não. Não é uma estampa, né? Tem um esmalte da Mulher Maravilha. Dá para considerar. Enfim. Quando pinta a unha, não parece da Mulher Maravilha. É, não fica, né? Você passa o pincel e fica. Eva, tem? Não. Mário, tem? Não. Cristiano, tem? É. Também não tem. Me desculpa. Usa camisetas de seriados, mas que não dizem diretamente o nome do seriado? Eu não. De seriado? Não. Eu tenho de filme, né? De seriado. O Mário tem de filme. Não, eu já tive, já tive, mas não tenho mais. Não, mas não tem, né? Cristiano. Não, tem de filme. Eu não tenho, mas gostaria. Eu tinha do Lost. Porra, eu faço essas bostas e não tenho, né? Não compra camiseta. Eu tinha do Lost, cara. Duas camisetas do Lost. Sério, mano? Tamiris, tem meias com estampas irônicas? Não. Peraí, o negócio do seriado pode ser Chaves? Aquelas bens. Pô, tem mesmo, então eu tenho. Mas é tipo... É. Não diz o nome do seriado. Tem o do Chapolin em uma camiseta. Ah, mas aí diz o nome do seriado. Não, não diz. Não. Ah, o CH, né? Você tem também? Não, eu já tive. Você tem a bolsa do Chapolin? É, tem. Tá. A estampa irônica Tamiris não tem meia? Você tem meia com estampa irônica? Não. Mário. Aquela meia de porquinho? Tá bom. Eu tenho. Tá bom, eu tenho. Estampa irônica não. Coincidentemente, eu estava vendo isso hoje no AliExpress, mas eu não tenho não. Procura ela pra comprar. Não, eu estava meia irônica. Eu tenho uma, mas não é irônica. Eu acho que ela que tem pinheiros de Natal. Não, é só uma meia com estampa. É só uma meia com estampa. Eu tenho uma meia que é dividida o dedão e os demais, assim. Tipo, daí ela é uma havaiana. Tem essa pergunta aí? É uma meia... É uma meia perônica, né? É irônica, cara? Não. É irônica. Parece que eu estou de chinelo, na verdade. Entendi. Vê se tem essa pergunta aí pra nós. Próxima pergunta. Eu respondi fora de vez. Agora a Tamiris deve ter ficado um pouco bolada. Tem que ter celular com qualquer uma dessas coisas? Porra! Nem tenho capa de celular. Tem, Eva? Não. Mário? Não. Cristiano? Eu praticamente nem tenho celular, né? Então, mas não tenho. Mais hipster que isso, impossível. É, eu quero ter um Nokia, tijolão. Tem que ter um telefone fixo. O Nokia tem que sair com a lanterna lá. Tem qualquer coisa com estampa do rosto da Frida Kahlo, Tamiris? É, Eva. Não. Mário? Não. Cristiano, sim. Tem. Tem a tatuagem da Frida Kahlo? Tem. Ainda não. Não, mas... Fantasiou a filha de Frida Kahlo na festa. Se o Grilo estiver ouvindo isso aí, Grilo, vamos marcar. Tem alguma roupa ou acessório com o raio do David Bowie? Não. Puta merda, mas quase. Não, mas ia ser legal, hein? Não, mas quase. Mário? Não. Cristiano, não. Eu também não. Tem uma tatuagem com o raio do David Bowie? Não. Na cara. Caraca. No olho, assim. Chega. Não, ninguém tem. Tem qualquer coisa na cor rosa millennial. O que que é isso? Deve ser um pink. Não, não sei. Eu vou procurar. É o rosa David Bowie. Não, acho que é o... Rosa David Bowie. Não, não. Não, é um rosa... Aqui, ó. Pelo negócio, é tipo um rosa apagadinho. Ah, não. Rosa... Ah, eu tenho o sweaterzinho da Zara lá. Eu não uso roupa rosa, porque é de menina. É, Vata, você tem? Eu também não. Não uso roupa rosa, porque é de menina. Não tenho nada. Mário, você tem? Não. Sabe o que é a cor rosa millennial? Ninguém sabia. Não sabíamos. Aprendi hoje. Talvez eu tenha. Procurou no Google. Vai ao supermercado levando sacolas de pano para guardar as compras? Não. Não, mas... Sim. Ah, é, papai? Sim, porque consequentemente, né? Não, mas eu trago na caixa de papelão. Às vezes a gente traz... No Mofato Max. A gente é pobre, né? Só que, na verdade, a gente leva a sacola, mas a gente também pega a sacola plástica para usar no lixo. Porque a gente precisa colher as bosta dos gatos, né? A gente pega a sacola no mercado, leva até o carro. Dentro do carro, a gente põe na sacola de pano. É só para você se iludir que você usou sacola de pano. Você pode levar até em casa, assim, né? É que para descer do carro e ir até o apartamento é muito ruim com um monte de sacola, sabe? Não é, né? Não, é bem mais prático a sacola de pano. Aí, só que a gente precisa da sacolinha de plástica para... Dá uma mãozada na sacola e fora. E são sacolas bonitinhas? Bonitinhas pra caralho. Todas são bonitas. Ah, tem uma que a tia Lívia que fez. É uma de gatinho que a minha tia fez, bem bonita. Né? Inclusive, tem uma frase da Freda Calo nelas. Não, não tem. Não, daí já que tá querendo demais, né, cara? Já postou foto dos seus pés vistos de cima? Sim, várias vezes. Adoro fazer essa foto. Pior que já. Não me lembro. Não, acho que nunca fiz isso. Pior que já. Eu também faço. Eu gosto pra caralho. Eu acho um ângulo legal de foto. E eu gosto de chão. Bonito. Ah, sim. Na verdade, eu já. Esses dois, sério, vão estar, tipo, com um delay. E por conta foto, assim. Na verdade, eu lembrei de várias agora. Já postou foto olhando pro chão? Chorando. Sim. Não, eu tô brincando. Eu acho que já, provavelmente. Pode colocar sim aí, na dúvida. Eu não sei, mas... Mária, você já postou foto olhando pro chão? Não. Com a cabeça de cavalo, ao contrário. É verdade. Se fudeu, trouxa. Lixão. Você já ou a Cristiano já, né? Já postou foto do seu café da manhã, Tamir? Ontem, né? Porra. Meu chazinho, essa semana. Sim. Não pode? Mário. Tô meio bolado agora. É coisa de hipster. Não pode. Já postou foto do seu café da manhã? Já, Mário? Eu já vi. Já, eu já vi. Botou lá o Cristiano também. Ovo frito, bacon, revólver. E mandou a foto, falando, estamos comendo o bolo com ovo maldinho. Colocou lá. Mário, café da manhã. Café da manhã dos campeões. Canalha. A resposta dele, ele me marcaram nos stories, né? Comendo bolo de chocolate com ovo maldinho. Chupa, Tamir, Spalma. Daí eu mandei por inbox. Jora, Tamir. Aí eu falei, ah, você tá comendo bolo de cenoura com brigadeiro. Canalha. Eu falei, é o Mário que tá mandando isso aqui. Vontagem. Canalha. É muito forte. Mandou uns stories lá com, tipo, um chocolate quente, assim. Deu, ai, que filha da puta. Porra, essa parada é foda. É bom esse recito aí. O dia que vocês foram lá, a gente faz. Nossa, deu muita vontade. Vamos lá, domingo. E, tipo, o pior que tinha acabado um monte de coisa na geladeira. Não tinha nem leite. Daí eu falei, puta, não dá nem pra improvisar. Tomar um nescau quentinho. Tomar um nescauzinho aí. Tem disco de vinil, Tamir? Não. Não. Ah, não, daí já é demais, né? Eva tem disco de vinil. Não. Mário tem. Minha avó tem. Meu pai tem. A gente tem uma vitrola. É, a vergonha. Mas não tem disco de vinil. Você tem? Né, eu também não tenho. Tem ou queria ter, se não fosse tão cara, uma vitrola para ouvir esse disco? É! Não, mas nem a Paula. Eu tenho porque eu ganhei da Morgana. Obrigada, Morgana. Beijos. Nós não temos. Funciona? Funciona. Tecnicamente, a Eva tem ou não, né? Não, nem a Paula. Não, você é os dois, cara. Não, a gente já conversou aqui no divórcio, ela fica com a troca. Já tá pré-acordado, né? Se vê que todo mundo está compartilhando alguma coisa, perde a vontade de compartilhar, Tamir? Já perdi. Já perdi agora. Só de ouvir, você já perdi. Mas não necessariamente. Não é regra. Você, Eva? Não sei. Acho que não. Mário? Sim. Cristiano? Não sei se sim, mas talvez. Então talvez é sim. É a regra aqui. Eu acho que sim. Principalmente você é, tipo, da família daí. Eu não compartilho. Cara, tem muita gente compartilhando mesmo. E nem os posts do BuzzFeed gringo, Tamir. Nem. Nem a Paula. Mário? Não. Cristiano? Nem a Paula. Acho uma merda. Não, nem eu. Mas todos os testes que você respondeu nesse site eram do BuzzFeed. Tá no contrato, né? Pintou o cabelo de rosa, verde ou azul, Tamir? Não. Caraca. Rosa, verde ou azul? Cara, que chocada. Como assim? Tem uma vez que eu pintei a metade do meu cabelo de azul. Toda a parte de baixo. Mário. Estou chocado. Estou chocadíssimo. O Mário, ele tava dormindo profundamente. Acordou pra isso. Não, nunca. Nunca pintei meu cabelo de azul ou rosa. Nossa. Que absurdo. Achei que a gente ia casado com uma mulher de bem. Uma mulher correta. Não com... Uma Jezabel. Com uma hipster. Com uma Jezabel. Jezabel. Você é que chama. Não. Nem cabelo tem, mano. Eu também nunca pintei, mas deveria ter feito. Agora não dá mais tempo. Agora não tem mais muito, né? Tá, Miris. O resultado. Você marcou 10 de 30 nessa lista. Você não é exatamente hipster, mas não tem nada contra coisinhas descoladas. E por que teria, né? Eva, você marcou 16 de 30 nessa lista. Nossa, gente. Você está um passo de ser hipster, mas também... Mas mantém os pés no chão. Maravilha. Cada um gosta do que quiser. Isso aí. Vou manter os meus pezinhos no chão, sem dar passo. Mário, 12 de 30. Você não é exatamente hipster, mas não tem nada contra coisinhas descoladas. Eu quero ser hipster. Tem que gastar mais dinheiro aí, Mariano. Cristiano, 8 de 30. Você não é exatamente hipster, mas... Ah, que pai. Nossa, eu vou dedicar a minha existência a ser hipster. Também, mas... Tá melhor que eu. Ah, Eva é a mais hipster? Caralho. Que eu achei que ia ser a menos hipster. Que eu achei que ia ser a mais fudida como que é. Faz o melhor desse programa, né? Fudida, mas entende coisa rica e é hipster. Vai vendo. Nossa, gente. Que loucura. A gente aprendeu esses testes aí mostrando quem a pessoa verdadeiramente é. Expondo a verdade. Quem eu seria se eu tivesse dinheiro, né? Expondo as feridas das pessoas. Exatamente. As veias abertas. Esse programa é isso. Foi esse. Ele trouxe todo esse conteúdo de verdade. Esse conteúdo, essa realidade. Ele trouxe tudo que há de coim dentro das pessoas. Faça, você que está ouvindo, faça esses testes. Estarão linkados e conte nos comentários qual que foi o seu resultado. Responde se você é um lixão também. Assim como o Mario. Vê se você consegue ganhar do Mario. Eu queria que você respondesse sobre ser lixão também. Não, agora já foi. Não, já era, Mario. Não foi isso que a regra do jogo pediu. Quem sabe se você for tão lixão quanto o Mario, vocês podem fazer um grupo de lixão no WhatsApp. Exatamente. Bar de mercearia do lixão. Deixa um comentário, vai no perfil do Mario e escreve aí. Vai ser o nome do Mario lixão. Hashtag Mario lixão. Vai ser cachimba o nome do grupo do Facebook. Eu estou vendo esse microfone cair no saco do Mario. Vai cair, ele está bem preso aqui. Mario está cair no teu saco e fazer uma limonada do speech. Vai cair no teu saco e fazer uma limonada do speech. Mamãe, é Deus, mamãe.